Bom dia, meu nome é Romão Vitoral, eu estou aqui para fazer essa conversa, assim como todos aqui, eu também escrevo, produzo conteúdos sobre quadrinhos, eu sou jornalista no caso, faço blog, tenho um blog chamado Vitalizado, hoje eu trabalho na Moneda, Editora Globo, e também escrevo bastante sobre quadrinhos como freelancer, hoje principalmente para a Rolling Stone e para o UOL, e como vocês já ouviram aí, eu estou aqui para mediar essa conversa que chama HQs e imprensa, quem faz, quem noticia e quem critica, junto comigo está aqui Gelson Zeni, crítico, pesquisador, editor, roteirista de quadrinhos, é um dos editores do Balbúrdia, Daniel Lopes, apresentador, editor do canal, site, editora, Hipóquia Manquim, a Carolina Ito, que também é jornalista, quadrinista, pesquisadora de quadrinhos também, e o Paulo Ramos, que é jornalista, professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo, que também escreve bastante de quadrinhos, há vários anos, editou o blog dos quadrinhos, continuo produzindo quando eu publico os quadrinhos no Facebook, no perfil dele no Facebook. Bem, eu acho que essa conversa, a gente estava refletindo sobre toda essa comoção que tem em torno da cena brasileira de quadrinhos, tudo isso que a gente está vendo lá embaixo, das pessoas falarem que nós estaríamos vivendo um momento especial relacionado à cena brasileira de quadrinhos, e um componente dessa cena são os vários canais, as várias pessoas que estão produzindo conteúdo relacionado ao quadrinho, não só conteúdo jornalístico, mas divulgando o quadrinho, criticando o quadrinho, comentando o quadrinho, seja em sites, blogs, sites, blogs, canais no YouTube, e ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente está vendo veículos tradicionais de imprensa com cada vez, com redações cada vez mais enxutas, com cada vez menos espaço para noticiar conteúdo que costume fugir um pouco do padrão, e eu acho que o quadrinho é algo que ainda tem cara de meio sujo para estar em jornais, e eu acho que essa conversa é refletir um pouco sobre esse momento, sobre as pessoas que são, sobre o conteúdo produzido em relação ao sobre quadrinho. E eu acho muito interessante as pessoas que estão aqui, porque cada uma tem uma forma diferente de produzir esse conteúdo, cada uma atua de uma maneira diferente, dentro de espaços diferentes, e eu acho que são reflexões interessantes que podem surgir daqui. Ontem eu estava conversando com o Lielson sobre os nossos trabalhos no Vitalizado, no Balbúrdia, e uma coisa que a gente sempre fala é que a gente investe muito tempo nesses projetos, nessas enfeitadas, mas nenhum de nós dois dá conta de escrever, de falar e de investir tudo que a gente gostaria. Eu acho que é uma realidade para todo mundo aqui na mesa, que não só não dá conta de falar de tudo o que gostaria, como esse trabalho com jornalismo sobre quadrinho não é a atividade principal de cada um, ou produção de conteúdo, não necessariamente jornalismo. Então eu queria começar a ligar uma pergunta assim, por que falar sobre quadrinho? Por que fazer esse trabalho, sabe? Existe uma missão por... É, por que falar... Por que fazer quadrinho? Por que lançar quadrinho? Por que quadrinho? É um negócio interessante. Mas você não está se perguntando isso. Essa é uma questão que eu ouço muito, assim, quadristas reclamam, pô, essa vida não é fácil, a gente faz por paixão. E você está pensando, e o cara que está escrevendo sobre o que você faz? Que talvez seja ainda mais um grau, assim, com a gente descobri coisa. Por favor. Acho que é isso, basicamente, pelo menos no meu caso, Abrindo. Abrindo, vamos ficar trocando o microfone aqui, tá? Tá. Bom, não. Acho que tá bom. Eu, pelo menos, comecei a comentar quadrinho, porque eu não sou formado em jornalismo, não sou formado em jornalismo e também não... não tenho nem domínio de microfone, nada. Dá pra escutar vocês sem o microfone. Dá pra escutar vocês sem o microfone. Dá? Ah, que bom. Vocês escutam o microfone. Ah, obrigado. Eu falei embaixo, de propósito, hein? Cosa. Mas eu não sou jornalista, eu não sou propriamente um crítico literário, nem de quadrinho. Eu só comento quadrinho porque eu gosto. Como eu comentava com os meus amigos, a gente começou a filmar isso e comentar com mais gente. Mas até hoje, basicamente, é porque eu gosto. Porque uma vida, uma profissão baseada nisso, não vejo o que vai acontecendo tão cedo, assim. Mas é mais que eu gostar de trocar ideia sobre o assunto, basicamente. Enfim, é... Ah, eu acho que eu comecei a fazer quadrinhos, né? Com o blog, o blog chama Só Assistir e Conserva. E isso foi me abrindo portas para outras coisas, né? Eu acho que também tem um viés profissional que é interessante. O blog em si não é... Eu não consigo monetizar o trabalho do blog em si, mas eu consigo outros trabalhos por conta disso, né? E eu acho que é um universo que você fica imerso inevitavelmente. Quando você faz quadrinhos, você começa a seguir muita gente que também faz, conhece pessoas e eventos. Então, para você escrever sobre isso, acaba sendo mais fácil, né? Você já está como alguém que gosta de futebol, né? Eu vou dizer, alguém que faz jornalismo e gosta de futebol, inevitavelmente vai acabar querendo escrever sobre futebol. Acho que é todo um universo que te... te... te suga, assim, né? De certa forma. Por favor. Também tenho ouvido. Gente, bom dia. Só duas coisas. Primeiro, três coisas. Primeiro, quando eles falam que as saídas de emergência começam a dar medo de estar aqui na mesa, né? Pode acontecer alguma coisa. Segundo, agradecer o convite, né? De estar na mesa. Fico bem feliz de estar na mesa com vocês. E uma correção só. Eu acho que o Ramon devia estar na mesa. Eu falei para ele agora, porque eu falei que ele ia falando isso. Eu acho que o Ramon tem muito a contribuir também. Então, essa pergunta que você fez, eu tomo a liberdade de já, já retornar para você. Acho que a sua resposta também pode trazer boa discussão. Aí você medir o resto. É complexo um pouco, né? Enfim, vamos lá. Eu acho que a gente vive o terceiro movimento de jornalismo em quadrinhos do país. Essa é uma leitura, fazendo uma fricção a cor, com base na sua pergunta. Acho que a gente teve o primeiro, e que vai acompanhando a mudança da imprensa no país. Então, a gente vive hoje, eu sei que eu estou discutindo o óbvio, que a gente vive uma sociedade digital, em cima do outro detalhado. Mas acho que o primeiro movimento ainda foi na grande imprensa, ou na chamada grande imprensa. E quando a gente fala hoje de grande imprensa, a gente ainda sabe o que é. Florestado, Globo, Globo, enfim. E na grande imprensa, houve uma enrolação sempre tímida dos quadrinhos. Então, você tinha o Sérgio Augusto que fazia texto no Jornal do Brasil na década de 1960, depois você tinha o Alburo de Moe que fazia alguns textos na Folha de São Paulo na década de 1970. E são experiências episódicas como foi toda a história da imprensa. A gente teve um ponto alto no fim da década de 1980 em que os jornais, pela primeira vez na história deste país, não tiveram colunistas regulares de quadrinhos. Então, o Franco de Rosa, que teve aqui no tempo ontem, tinha a coluna no Jornal da Tarde, em São Paulo, tinha a gente no Globo, não vou saber se está de cabeça. Você tinha na Folha de São Paulo o Gério de Campos, que hoje é editora do Beneta, você tinha o André Forastieri, que hoje é editora do Tambor e o corpo e do conteúdo do R7. Veio uma geração muito boa que parou de falar de quadrinhos quando os quadrinhos adultos pararam de ser produzidos no Brasil por conta do plano Collor, que quebrou tudo. Então, abriu, tinha uma redação adulta, essa redação adulta sumiu porque todos quebraram. Some isso, isso volta mais ou menos na virada do século com notícias esporádicas com o ressurgimento no Brasil do que vem a ser o Rep Novel, ou seja, por isso, esse rótulo atraente. E desde então, na grande imprensa, a relação tem sido essa. E não podemos desdenhar, porque do ponto de vista dos editores e dos autores, é muito mais atraente ter uma matéria na Folha do Estado e no Globo do que em um blog ou em um canal no YouTube, porque agrega prestígio ainda. Ah, as jornadas estão acabando, mas você quer ver o seu lançamento na Ilustrada ou no blog do Zé Mané? É uma pejorativa, eu tenho um blog também sobre o Zé Mané. Então, na Ilustrada. E até porque, se sai no Ilustrado, os blogs vão repercutir. Vou pegar um exemplo. Tem a revista Bayacu, que vai ser lançada do Angelique do Laerte, e saiu a Folha de São Paulo e todo mundo repercutiu a matéria da Folha. E se fosse o contrário? Se saísse um canal do YouTube, a Folha do Estado repercutiria um quadrinho. Então, não pode se desenhar. Esse foi o primeiro movimento que eu acho que ainda tem na grande imprensa. O segundo movimento, eu acho que começa na virada do século com o surgimento da internet. E aí, essas pessoas que eram o gueto, que eram os excluídos, que eram as pessoas que gostavam de padrinhos, começam a produzir conteúdos na internet. E aí, você, pela primeira vez, tem uma imprensa ou um canal de divulgação regular de quadrinhos no país. É aí que surge o Omelete, por experiência, por iniciativa do JP, que era a editora via Letter. Hoje, o Omelete tem outro papel até, mas teve um papel muito importante na difusão de quadrinhos. É aí que surge o Inverso HQ, que se mantém até hoje como uma referência nesse sentido. É aí que surge também depois do HQ Maniacs, que está atualizado, acho que desde o ano passado não atualiza conteúdo. E com o surgimento dos blogs, na primeira metade do século, da década do século 2005, aí surgem dois blogs, que eu acho que merecem registro. Um é o Gilizado, no Rio de Janeiro, eu não estou falando de mim, mas é onde eu entro na história, que surge o Blog dos Padrinhos em 2006, dia 25 de abril de 2006. que se mantiveram mais ou menos produzindo conteúdo de quadrinhos por um bom tempo. Eu acho que a gente está entrando no terceiro movimento, dentro dessa era digital, que você tinha páginas em que você tinha referência de quadrinhos. Essas páginas de quadrinhos já não são tão referência. Referência da informação de quadrinhos agora está pulverizada na internet. E eu não sei se isso é bom. Aí é o ponto para discutir. Então, essa pulverização, primeiro ponto, não precisa ser um jornalista de informação. Isso acontece na imprensa também. Tem notícia que tantos falam, se falam há pouco tempo. Qualquer pessoa pode produzir conteúdo. Então, um grande fã de quadrinhos vai e cria uma página. Um grande fã de quadrinhos pega aqui um perfil no Facebook. Um grande fã de quadrinhos grava a cara dele falando de uma obra. O que eu acho que se pode questionar nessa terceira onda é uma coisa que eu já questionava na segunda onda. Até que ponto a informação ela é informação ou ela é divulgação? Que é uma crítica que eu já tinha antes. É jornalismo ou divulgação? Eu ganhei uma obra de editora, falei dessa obra porque eu ganhei da obra. Isso é jornalismo? Ou isso é só informação? Então, essa terceira onda, quando você tem várias pessoas falando sobre assuntos relacionados em quadrinhos, fica difícil, às vezes, do ponto de vista do mundo, de quem consome-se essa informação, se ela está fazendo divulgação, se ela está fazendo informação, ela tem fonte, ela checou, ela falou mal. Se ela falou mal, ela ouviu o outro lado. Que são alguns dos princípios noitadores do jornalismo. Eu acho que é uma coisa que a gente está vivendo hoje. Na realidade, é só uma leitura, talvez, crítica disso. Por um lado, é bom ter muita informação e muita gente falando. Por outro lado, talvez, possa ter alguns desvios, por mais bem intencionados que essas pessoas são, e elas são bem intencionadas, para fazer isso. Agora, por que a gente continua fazendo isso? Boa pergunta. Acho que é porque a gente gosta. Por mais que a gente, às vezes, tente convencer pessoas dentro de casa, a gente gosta que a gente tem. como é que a gente gosta. Gostaria de ouvir o Wilson. Entendo. Bom dia, gente. Todos os ententos do Paulo. Eles escrevem o Facebook e ele coloca lá. Entendo. É ou não é? Posso fazer uma parte do entendo? Entendo. Vai. O Facebook é um espaço minúsculo para o noticiário. Eu comecei a usar o Facebook porque eu acho que o caminho virou o Facebook. Não tem espaço. se você faz aquele textão, então virou o jornalismo de nota. É um jornalismo de nota. Você tem que tentar dar um descrito, checar com a fonte, ouvir o Mascos, ouvir e tal, mas não cabe. Aí eu falei, não cabe o que eu faço? Aí eu comecei a usar os espaços comentários. Olha, em tempo. Aí você complementa a informação. Às vezes não cabe. Então fica em tempo dois. Em tempo três. E as pessoas começaram a perceber. Olha, ele faz as notícias e põe em tempo. Em tempo. Então eu não devia ter feito a parte. Eu acho que é uma postura mais ditatorial do Paulo que é não só criar a postagem, mas também ocupar os comentários. do próprio texto. Estou brincando, Paulo. Outro lado depois. Bom dia. Obrigado, Lugar, pelo convite. O Paulo falou, fiz esse percurso histórico, fiquei pensando em várias coisas, mas eu acho que primeiro eu quero tentar responder a pergunta e depois comentar um pouquinho o que o Paulo falou. Engraçado que essa é uma pergunta que estava na minha cabeça, porque se pode quadrar. se você pensa fiamente, a gente está num país, eu vou falar várias coisas no início, a gente está num país que quase ninguém vê, tem pouquíssimos leitores. Leitores, e como eu brinco, de livros de verdade. Então os leitores de quadrinhos são um público ainda menor, porque por mais que não seja obrigatoriamente o leitor da literatura clássica ou literatura carmônica, ou sei lá que nome a gente possa usar, o mesmo leitor de quadrinhos, no Brasil a gente tem um, se a gente tivesse um diagrama de Venn, ela seria um encontro bastante grande desses dois círculos. Então, nem todos esses leitores que têm essa compulsão de compra de livros acabam comprando quadrinhos. Então a gente já tem, do ponto de vista prático, tiragens até menores de literatura contemporânea e de quadrinhos contemporâneos. Aí, dentro disso, tem alguns tipos de quadrinhos que têm muito mais leitor que outros. Para ficar fácil, quadrinhos das majors americanas são super divulgados o tempo todo. Tem filme, tem camiseta, tem boneco, tem tudo. Então você acaba fomentando um pouco mais esse tipo de quadrinho. Aí chega num quadrinho que me interessa particularmente, basicamente as produções que estão ali embaixo, ou um termo difícil, o quadrinho autoral brasileiro, o livro dá uns pulos lá atrás, que é o doutorado dele, é discutir o que é o quadrinho independente, é um termo em conflito. Então já tem menos gente nisso. Aí você pensa, quem vai se interessar em ler o que o cara acha disso? Você vai reduzindo, você vai diminuindo a lente até ficando um pouquinho de gente. Então, razão prática para você falar de quadrinhos num blog, num livro, ou qualquer coisa assim, prática, financeira, tipo, cara, muito difícil. Tem essas alternativas de colocar links da Amazon para o Compre Livro Kit, etc. Mas não é um negócio que vai funcionar para todo mundo. Você precisa ter uma grande, uma boa quantidade de visitas para que isso realmente vire algum dinheiro que vale a pena. Tem essa coisa que a Karina falou de servir como um grande portfólio do seu trabalho, e as pessoas chamam para outras coisas, para isso funciona também. mas você poderia usar de outros meios para criar esse entorno do seu nome e as pessoas sabendo o que você faz. Então, eu não encontro nenhuma outra razão para você falar sobre quadrinhos, a não ser por interesse próprio. aí, palavras impongas tipo paixão e amor e gratidão. Eu não dei nenhuma outra razão para falar assim. Pensa só, eu comecei, no Balcão, eu comecei uma série sobre quadrinhos abstratos. Tipo, por quê? Porque é uma questão que está na minha cabeça, eu ia tentar entender, eu não sei se existe quadrinhos abstratos, a gente pode falar que quadrinhos abstratos, questões conceituais, resolvi escrever para isso e compartilhar com as pessoas. quantas pessoas não estão interessadas nisso de fato, sabe? é porque aquilo me interessa, eu estou escrevendo porque aquilo me interessa e desesperadamente eu sou uma voz gritando que espera que outra voz grite de volta, falando, eu gosto disso, né? E de vez em quando você encontra alguma pessoa que fala, eu gosto disso também, continue. Então, é um pouco isso, assim, pelo menos da forma que a gente toca o Balmúria, que é o nosso blog, a ideia é, vamos falar do que nos interessa, particularmente sim, não vamos ser autistas e falar só para nós, mas falado sempre do nosso ponto de vista, do que nos interessa, com textos longos, em blogs, então a gente está indo pelo caminho completamente errado para ganhar dinheiro, né? Blog e contratos que já estão ficando cada vez mais em desuso, texto longo que cada vez menos gente lê, falando de quadrinhos que poucas pessoas acessam. Então, se você for pensado de forma prática, não teria nenhuma razão para fazer aquilo, mas é muito legal, eu adoro fazer, a gente tem, claro, tem uma crise, a gente ficou, ah, meu Deus, me mato aqui, a gente se mata pensando em textos, em pautas, textos, não sei o que, um puxa o outro, olha só, você podia escrever sobre aquele livro do André Torá, você podia escrever sobre o livro do Coutinho, não sei o que, e no fim das contas, a gente para todas as nossas coisas, os pagadores de boleto, a gente para para lá escrever um texto, às vezes eu levo três, quatro dias desenvolvendo um texto, porque eu vou pesquisar, fiz um texto sobre o Fachadas do Sica, que eu resolvi falar sobre o Gui Debora, então fui lá ler o Gui Debora, não sei o que, não precisava ler o Gui Debora, mas eu queria falar disso também, então não vejo nenhuma razão para que eu quero, acho que isso responde. Sobre a questão que o Paulo falou, essa divisão em ondas, do jornalismo, aí eu entro num ponto, não é nem que eu estou discordado do Paulo, é partir do análise dele propor um outro aspecto, eu não considero que o nosso trabalho seja jornalístico, estou falando do Bovo. Você acha que o foco é melhor? Também não acho. Não acho, acho que é mais divulgador, como o Paulo falou mesmo, é ventilar coisas e pelo meu, as pessoas se identificam com alguns interesses em comum, falam, pô, a opinião do Daniel é muito parecida com a minha em alguns aspectos, e acaba sendo influencer, o pessoal fala muito de influencer, hoje em dia, de tal influencer, talvez seja um pouco disso para o quadrinho, mas não é jornalista, é longe de ser jornalista em quadrinhos, é como o Bovo, é sobre banal, mas não necessariamente um estudo, e a gente não, eu não, eu me interesso muito, pego o quadrinho, leio sobre ele e tal, vou procurar algumas referências, algumas outras fontes, e tentar ampliar um pouco o meu estudo sobre aquilo, mas eu também não fico quatro dias preparando um vídeo em Pro Pipoca, é bem coisa natural, assim, porque eu quero conversar sobre aquilo, então eu acho que daqui eu sou menos jornalista, talvez, eu sou fã de quadrinhos, e eu venho nessa terceira, eu lia muito, eu cresci, assim, minha formação, quando eu comecei a procurar ler sobre quadrinhos, eu lia o blog do Paulo Ramos, o blog do quadrinhos, você cresceu lendo, o blog do quadrinhos? Eu sou de 85, né, com a minha formação, não, eu cresci lendo, mas eu comecei a me interesse sobre quadrinhos, procurar mais sobre quadrinhos, um pouco essa ideia, Deus. Quando eu comecei a procurar sobre quadrinhos na internet, eu caia na internet, eu conheci o blog do quadrinhos e terei o telemáverga, né, depois que eu, porra, depois que fui me tocar que eu ia logo no Moe, e tal. Eu acho que isso, já completando um pouco também o que o Paulo comentou dessas gerações, acho que foi muito meio de não se colocar aí no meio, porque também tem um impacto muito grande, uma geração que eu acho que é composta principalmente no seu trabalho, tanto na Folha, quanto no blog dos quadrinhos, tinha também, isso sim, a minha formação, eu terminando o ensino médico, começando a faculdade, assim, tinha você, eu dou alguns quadrinhos e fazendo um trabalho constante na mistrada também, sempre publicando, era quase sempre segundo, não era, Paulo, que não saia a coluna do José Simão e tinha o seu texto do... Não, não, menos, não. A situação com a mistrada é muito tímida. Mas era constante, né? Não, era muito tímida, era muito esporádica. Mas... É que as pessoas, eu acho, associavam o fato de eu ser consultor de uma portuguesa da Folha e não o fato de eu trabalhar na Folha. Sim, se eu era consultor de uma portuguesa da Folha, eu trabalhava na Folha, mas não necessariamente com quadrinhos. Eventualmente, eu conseguia convencer alguém da Folha, olha, legal, tem um tema, por isso está lá, era mais fácil, e acabava publicando alguma coisa. Depois que saia da Folha, eu continuei fazendo algumas coisas, hoje quem está, esse papel é o Erico Assis. É com aquela regularidade do Erico Assis. Não as pessoas que saem do Erico Assis na Folha. Algumas, né? É a melhor razão da cidade. Mas, e aí, eu acho que essa geração que era você, principalmente no lado dos quadrinhos, tinha o Télio no Globo, que também era uma relação, assim, o Télio era o designer do Globo, e durante anos, também muito parecido com você, às vezes, conseguiu encolocar alguma coisa, e aí, fez durante anos a agilizada na magazine do Globo, e depois foi para o site. Não, era o site. Desculpa. O Télio criou o blog porque ele era designer do Globo. Isso. Aí, quando estava lá dentro, mexia com quadrinhos, aí ele conseguiu uma coluna fixa, agilizada, no impresso. Na magazine. Isso. Existia primeiro o blog dele. Depois que ele saiu do Globo, o Globo fez controle de belho do conteúdo. Apagou o conteúdo da agilizada, não existe mais. É, assim, você saiu, ok, puf. E todo aquele histórico do conteúdo, né? Isso que eu acho que é muito legal. Aí que dá. Pois é, a questão do impresso virtual, né? E a materialidade disso, os conteúdos de registro, disso não, medo da nada. E tinha, e aí outras pessoas que também tinham papel ativo era o Érico, que eu acho que no Omelette tinha, o Omelette, na origem dele, o papel do Érico ali era muito grande de falar de fazer um brasileiro também, uma linha editorial que o Omelette meio que abandonou. E também o Diego Assis, que hoje ele edita o Detenimento do All. eu, eu falo aqui para esse leão também, pelo menos o Diego Assis, mas, que era na Palão, na última página também da Folhetim, e, e aí ele tinha esse trabalho que eu achava muito interessante que vocês faziam, que era de contextualizar mesmo, de fazer um trabalho jornalístico, de explicar padrinho para pessoas que não, que não tem nem de padrinho, que é muito diferente às vezes, por exemplo, do que eu faço no literalizado, que é, nos blogs, às vezes, muitas pessoas falam que a partir do pressuposto que as pessoas com as quais nós estamos falando já conhecem aquele conteúdo. Só um exemplo concreto que eu sempre usava para explicar isso que você está falando. Sei lá, o Almei Aranha, o seu filme é o Almei Aranha. O Almei Aranha, personagem da editora Marvel Comics, uma coisa assim, sabe? Bete, o selo adulto da editora DC Comics, a mesma que publica Super Homem e Vale. Aí o cara olha, mas isso aí é óbvio. Não é. Não é, não é. Quando você vê, quem vê Homem e Aranha no cinema, você percebe que não é. E aí, já encaminhando um pouco para a minha segunda pergunta e está relacionada a essa forma como administra-se esse conteúdo, é exatamente isso, dessa importância de uma clareza de uma linha editorial do trabalho que vocês se propõem a fazer. Quando cada um de vocês fazer um trabalho de vocês, quem que vocês têm realmente como público? Quando que você, por exemplo, definiu qual que era o seu discurso no blog dos quadrinhos, você, no Balbúrdia, as matérias que você faz, Carol, e você no documento, Daniel? Porque isso tem seu peso, né? Isso é muito importante. é, o Paulo falou nessa questão do jornalismo sobre quadrinhos versus divulgação sobre quadrinhos. Mais versos. Ah, plus. Parece que versos não é contra, não é, são coisas, é que eu acho que são coisas distintas, mas não... Complementares. Talvez, mas não é ponto, é outro ponto. Um ponto, talvez. Não, eu acho que não é ponto, que ele está bom. São funções de revenda. Paulo versus Mel. Não, não é isso, porque todo mundo lamentando. Você não, você não é visto, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência com a Tripe, né? Que eu produzo, além de reportagens em quadrinhos, eu também escrevo algumas matérias sobre quadrinhos. Só que assim, tem essa linha editorial da do meio, né? Que eu tenho que seguir, que é, sempre tem uma abordagem mais diversidade, mais alternativa. E quando eu escrevi, por exemplo, um texto sobre um portal, um portal mundial de quadrinhos políticos, charges, cartoons, chama Cartoon Movement, e eu consegui publicar esse texto bem quando estava estourando a crise na Síria, então eu tive que fazer esse contexto com a situação geopolítica. E aí fiz entrevistas, né? Os métodos tradicionais de jornalismo, mas sempre tendo esse gancho para fazer uma reflexão mais abrangente, não só para falar dos quadrinhos ou do portal em si, né? Eu tive que fazer esse gancho com outras coisas e pesquisar outros assuntos. Então, para mim, eu acho que é mais do lado do jornalismo sobre quadrinhos mesmo. É o que eu tenho feito na trilha. A linha editorial, eu não coloco tantos apostos assim como o Paulo. Eu não vou falar, começar um vídeo do Ave Aranha e explicar quem é o Ave Aranha. A gente já se coloca e pede vontade para o público como amigo, assim, conversa de quadrinhos, dessa familiaridade. As pessoas chegou até a gente e foi... Lá no Vipo Alguém aqui a gente senta e fala, 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 de uma maneira às vezes até meio hardcore, assim, de... Não pontua muito, não explica tanto o que é o que. Igual... Eu gravei um vídeo curioso, um vídeo mais legais que a gente fez sobre o toco de vida do Quintanilha. A gente não preparou, não fez todo um preâmbulo de como o Quintanilha chegou ali, quem é o Quintanilha, o que é a Veneta, não fizemos nada disso. Já sentaram e começaram a falar do Quartinho. E o público, se interessa, meio que de uma obra igual, assim, não preciso ficar... É, bem lixo, né? Porque a gente trabalha com isso, um público que já é meio que está acostumado. E ele vem crescendo e a pessoa já entra nesse cotidiano de... a gente vai falar muito, porque, não é para uma matéria para o jornal que vai para um público muito diverso. Né, uma criança de 12 anos que pode ler ou um senhor que assina no Estadão todo dia. É um público que está acostumado com o nosso conteúdo e fala de igual para igual. É uma linha bem direta, assim. Bem... O que a gente quer falar, o público entende e quando ele pergunta, a gente vai comentar em comentário e tal. E aí funciona os intentos nossos são comentários no YouTube. Qual o nome do personagem que você falou? Quem é esse artista aí, a diferença? a gente pode ler um pouquinho e troca essa ideia. Em linha editorial do Balburja é um pouco difícil de pensar, embora a gente tenha alguns parâmetros, assim. Porque eu acho que cada uma das pessoas que escreve lá tem uma abordagem muito própria. Tanto que, uma das primeiras coisas, o blog fundado por Liber Paz, Paulo Cicone e por mim. Aí depois tivemos a entrada de mais membros como a Maria Clara Carneiro, Dandara Palankoff, que está enterrada no mestrado e há algum tempo não escreve para nós. Saudades da Dandara. E agora a gente está com os colunistas que desenham, que é o Alexandre Lourenço e o Felipe Cinco Horas. E temos uma estreia surpresa prévia a acontecer. Conta. Não, não posso. Não posso. gerar pressão sobre a pessoa. É uma mesa de jornalismo. Você tem falado que tem uma novidade que você não pode contar. Eu vou se ferrar, Elson. Não, não posso falar. Eu não posso falar. Eu vou gerar pressão sobre a pessoa. Para ver que eu sou um fonte confiável. Ótimo. Melhor do mundo. Enfim, aí cada uma das pessoas vai ter a sua própria abordagem. Inclusive, uma das primeiras coisas que a gente definiu quando nós três resolvemos fazer o blog uma coisa que não... Eu fiz, eu resenhei muito tempo do Universo HQ. Tem mais de 200 resenhas do Universo HQ. E é importante falar que é um lugar meio de formação minha. Falar sobre quadrinhos, inclusive de coisas que eu não gostava e que eu não podia fazer no Universo HQ. Mas eu aprendi muito lá. Mesmo, mesmo. Não é hipócrita isso. E uma das coisas que eu não gostava do Universo HQ é que se alguém resenhou um título, acabou. Aquela resenha foi... Eu resenhei o New York do Einstein que você falou na Companhia das Netas. Ninguém nunca mais na vida vai poder resenhar porque essa resenha foi minha. Ele concordou que eu poderia fazer mais de uma resenha do mesmo livro se eu mudasse de ideia ou tivesse algo de novo para a resenha. E os outros participantes do blog também poderiam fazer resenhas sobre o mesmo livro se cada um tivesse algo a dizer sobre aquilo. Aconteceu com o Fachado do Cic que teve duas resenhas. O que mais? Teve um outro livro que teve duas resenhas também. Então, assim, é uma primeira coisa. Então, a nossa linha editorial é um pouco assim... Cada membro tem um encaminhamento. Mas eu acho que, no geral, a gente se interessa por falar de quadrinhos que são um pouco menos mainstream, embora não está proibido falar de super-herói, mas até hoje eu acho que... O mais perto disso foi um artigo da Dandara sobre Invisíveis e um do Libra sobre Sandman. Eu acho que é o mais próximo. A gente não tem o Jeriza super-herói, por exemplo. Eu, e é o Conzene, eu não leio mais super-herói há muito tempo. Mas outros membros do Paul Burdian gostam, conversam sobre isso. Então, assim, não é um assunto proibido. Por isso que eu digo que não é uma linha editorial. O que é um pouco uma linha nossa é assim, quando começou as tretas políticas todas, a gente botou texto dizendo, ó, somos um blog alinhado à esquerda, todas as nossas... que todos os membros concordarem, e todas as nossas visões e mundo a partir daqui, saiba, são pessoas de esquerda que estão falando. Então, pode ser que, se você é de direito e de autorização política, se sinta ofendido ou não goste daquilo ou qualquer coisa assim, mas a gente colocou. Como eu não acredito em isenção, eu acho que a tentativa de isenção é a melhor jogada. Então, ó, eu estou falando desse ponto de vista aqui, tá? Isso é completamente pessoal e é desse ponto de vista. Então, eu acho que a nossa linha editorial é um pouco isso, assim, é assumir o que é um filme pessoal, mas sem cair no achismo. Eu acho que seria mais ou menos o que a gente chamaria de linha editorial. Falando de quadrinhos sempre, a gente não fala muito do filme, embora a gente tenha um texto super ótimo da Maria Clara sobre o Laertes, o documentário da Netflix. Mas aí ela costura com diversas outras coisas também. Falando de linha editorial. Eu ainda queria insistir em quem é o desenhista. Não é bom desenho. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. por um comentário que eu fiz e não deveria ter feito. Eu estava no UOL, eu tinha uma das funções minhas, era ver o UOL todo dia e achar problemas no UOL. Uma espécie de um buzz das matérias que veio lá para o jornalista e falou que vocês têm um problema X, Y, Z. Era basicamente essa minha função. Era legal até, para um certo confinito. Ele criticava e ganhava por isso. E aí eu não via matérias sobre quadrinhos. Isso que me incomodava no UOL. UOL ainda é o maior portal, em termos de acesso e tal. E me incomodava. E eu fui à redação e comentei, olha, não falei matéria. Estou aqui desde, sei lá, março, em dois meses, eu não vejo matéria sobre quadrinhos. Tem algum problema ou tal? E a resposta que eu ouvi foi, é, não tem. E você nos oferece o quê? E você nos propõe o quê? Eu perdi a chance de ficar quieto. E aí eu pensei, pensei, eu nem sabia como funcionava o direito. O blog, aí eu propôs criar um blog, eles criaram um blog, tem aquele perfil que tem até hoje, né? Quem fez aquela caricatura, eu não sei. Um dia ele apareceu, foi feito para mim daquele jeito. E você se vê atualizado ainda, Paulo, o plano? Não, não. Esse que é o outro ponto, né? É uma herança do tempo que o Ramon iria no colégio. Não fez isso. Só em relação ao, porque a gente contou essa história do TED, você tem isso aí guardado, todo o conteúdo do blog dos quadrinhos? Ainda estão lá. Não, mas digo, você tem isso guardado para caso... Não, não. Mas o plano B se chama de Revolução do Dibia Nova Carga dos quadrinhos do Brasil. Achando que isso ia sair do ar, eu fiz o Revolução do Dibia em 2012, que é o livro. Claro que 2012 e 2017, não é uma coisa que aconteceu, evidente, mas eu acho que ele é um registro datado das matérias do blog, com atualizações depois de cada matéria. Então, assim, eu acho que o dia vai sair. E aí, eu encontrei o Gabriel Walter e ele falou, olha, o Walter falou que os sites que não são desatrizados, eles vão sumir. Então, um dia vai sumir. Eu tenho certeza disso. Aí, o que vai acontecer com isso? Não sei, mas para mim, o registro é importante estar no Revolução do Dibia Nova Carga. Você podia ir lá e só colocar esse canto? É, é. Tá bom, cada 15 dias. Tá bom, tá bom, pode ser. Não, mas é uma dúvida que eu tenho aqui. O que eu vou fazer com aquilo, se ainda tem gente que leria o blog. Essas questões são interessantes para mim também. Bom, quando fui, aí eu propus o blog, eu disse, ok, né, evidentemente, não remunerado, aquele trabalho voluntário, só uma elitana, né, e colaboração. Mas eu tinha muito claro, aí para mim ficou claro uma coisa, eu era, como ficou evidente, eu sou uma pessoa idosa e dinossauro, né. Eu sou de uma época em que existia jornalismo, que você fazia com muito suor, ligava o telefone, um ramal fixo para a pessoa, para checar a informação, sobre essa época. E para mim foi uma, e de grande imprensa mesmo, né, TV, jornal, que para mim foi grande surpresa, de cara foi. Eu sou uma redação em uma pessoa só. Aí que para mim a internet ficou uma coisa mais clara. Então, eu tinha que criar a linha editorial, eu era o patrão de mim mesmo, porque eu trabalhava agora o que eu queria, mas eu também era o palteiro, que ia atrás da matéria, eu era o repórter que ia fazer a matéria, eu era o editor que ia editar a matéria, eu era a pessoa que ia pôr no ar a matéria, eu era a pessoa que fazia também o serviço de atendimento ao cliente, que respondia pelos e-mails, né, e que tinha que manter esse contato com o leitor nos comentários. Então, era tudo de uma pessoa só. E de cara tinha uma linha editorial. Então, a ideia era que, se a matéria fosse interessante, ela ia estar na capa do UOL. Muito disso foi para a capa do UOL. Se ela vai para a capa do UOL, eu também, ficou bem claro, eu tenho dois tipos de leitores. Eu tenho um leitor, você não precisa apresentar marco, porque o teu público-alvo sabe o que é um marco, sabe o que é uma herança, e vai no site em busca disso. Ele estranharia se você falasse com a minha herança, que é da Marvel, pô, você está achando que a gente é o quê, né? Por que o teu público-alvo definir? Meu público-alvo era bem o cara que tanto lia quadrinhos e queria mais informação, quanto o cara que não lia quadrinhos, mas se interessou por aquele assunto. Se esse cara não lia quadrinhos, e uma chamada no UOL, clicou, foi para o blog, ele tem que entender aquele assunto. Se ele não entender, eu pergunto. Eu tinha isso bem claro. Ao mesmo tempo, eu tinha muito claro que, claro que os leitores mais regulares eram as pessoas que gostavam de quadrinhos, por isso que eu também não podia fazer um texto tão... Didático. É, porque o cara vai falar, pô, mas ele está achando que eu sou o quê? Que eu não entendo de quadrinhos? Pode só ofensivo. Era uma linha muito tênue, muito tênue que você não podia. Por isso que o exemplo que eu dou é sempre mesmo. O Vértigo, selo adulto da editora DC Comics, a mesma publica, super homem, minha linha historiária, super homem, não super homem, isso é importante, e Bac, tá? Eu tinha isso muito claro. E outra coisa, eu entendo que a isenção é um... Não existe. Não sabemos. Mas eu tentava. Porque eu sou rato dessa velha geração da imprensa, tentava não ter essa isenção. E eu acho que eu consegui. Em 2009, eu achei sempre que era essa entrevista que eu escrevi na internet, Márcio Varaldi fez uma entrevista para outro site que a gente não citou aqui também. Era o Bigor, né? Deve um papel importante também, principalmente pelo Padre Nacional. Ele fez uma entrevista, e lá na introdução da entrevista, ele falava, olha, o Paulo Ramos é uma pessoa que, se você perguntar, não adianta. Ele não emite a opinião dele. Eu entendi isso como o maior elogio de que esse trabalho, pelo menos até 2009, 2009, eu não sei, mas até 2009, eu consegui manter essa linha de... Uma resenha que você imita uma opinião sobre a obra e tal, mas que não necessariamente seja minha opinião, mas que a obra fale por si, ou que a matéria fale por si. É um pouco essa linha que eu seguia e que eu ainda tenho que seguir nas redes sociais como eu disse. E vocês deixaram claro quais seriam essas linhas com as quais vocês trabalham. E, ao mesmo tempo, também a gente deixou claro que essa atividade de produção de conteúdo relacionada ao quadrinho não é a atividade principal de nenhum, de todos nós aqui. E aí, é uma outra questão. Qual é o critério, estando nessa linha de ideal definida, de noticiar esse ou aquele quadrinho? Porque... Aí também é uma missão, né? Porque você vai ter que parar e refletir sobre aquele assunto, entrevistar uma pessoa, estudar sobre aquele assunto, ligar uma câmera, editar um vídeo. No caso do Daniel, a Carol falou desse trabalho, por exemplo, jornalístico mesmo, de você contextualizar para, às vezes, tentar vender para um editor qual é a relevância daquela obra ali. Enfim, como é que é isso? Esse critério de noticiabilidade de um quadrinho, esse critério de produção de um conteúdo sobre um quadrinho, de uma crítica, de uma resenha, enfim, como é que isso funciona para vocês? Essa é complicada, na verdade. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Olha só, a gente trabalha um pouco com divulgação, né? A gente tem muito, muito pouco com os casos que vem aí tal quadrinho. A gente trabalha basicamente com resenhas. Quando acontece isso, a gente usa um outro canal tipo o Facebook ou o Instagram ou o Twitter do Balboordia para colocar, olha só, tal pessoa está lançando um quadrinho, etc. A gente não tem muito essa coisa da prévia e do noticiar o que vem por aí. Temos alguns casos de entrevista e tudo. As coisas acabam acontecendo meio assim, por afinidade, sabe? O Paulo, por exemplo, entrevistou um rapaz em Ponta Grossa que botou na banca, não é bem na banca, botou de novo ao mercado, mestre do terror e calafrio. Então, o cara imprime do jeito que pode essa coisa meio de guerrilha e tem que tratar não só a república desse material como fazer edições novas com material antigo, material que estava lá encostado, esses grandes novos do terror brasileiro. Aí o Paulo, que é o Balboordia, especialista em terror, falou, vou entrevistar esse cara, o que vocês acham? Acho ótimo. Trocaram alguns e-mails, né? Surgiu essa entrevista. Mas a gente não tem nenhum gancho, não tem nenhuma pauta, sabe? Está saindo o filme do Homem-Aranha, gente, vamos falar alguma coisa sobre o Homem-Aranha ou sobre, sei lá, se não pensar, podia trabalhar desse jeito mesmo. Então a gente não tem muito essa coisa da pauta quente e pauta fria. Essa palavra é pauta do Karkov maravilhoso. Mas acho que eu quero que você repita. Tá. Se você for pensar em pauta mole também. Ah, então. Como a gente não tem muito essa coisa do gancho, a coisa acaba acontecendo de maneira espontânea. A gente tem um chat com todos os membros lá e aí quando alguém fala, gente, alguém leu o holandês do André Torral? Eu adorei, não sei o que, não sei o que. E alguém já fala, então escreve um texto do Balburga. A gente pega essa empolgação. Quando alguém comenta assim, ah, meio que não entendi aquele quadrinho, não sei o que, a gente conversa um monte, e fala, oh, isso aqui dava um texto, vou escrever então sobre isso. Então a coisa acaba acontecendo no nosso interesse muito particular. Por isso que eu falo o que é? É um troço personalizado, acaba se voltando para a gente, por mais que a gente tenha que esclarecer esse caminho de pensamento para tornar aquilo criticável e para tornar aquilo aberto a qualquer pessoa que chegue nesse texto e possa dizer discordo de você por causa disso. O Lieber fez um texto, dois textos, que eu acho muito interessante, que ele critica, dois quadrinhos foram muito elogiados. Um é o escultor de Scott MacLeod, é um texto enorme em que ele compara o que o MacLeod fala teoricamente sobre o quadrinhos e o que ele aplica disso na própria obra. Então você pode até adorar o escultor, ele disser, você vai ler o Lieber, você pode discordar dele, mas você vai ver que ele não está falando porque, ah, não gostei disso aqui, isso aqui é uma porcaria. Não, ele vai, ele lê em casazões dele. E o outro texto é o Verões Felizes, que foi um, 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 um Prissom, um Prissom no passado, todo mundo adorou Verões Felizes e tal. Aí, teve o Lieber, eu também, mas alguém do Bobo disse, ah, não gostamos tanto assim. O Lieber refletiu sobre isso e elaborou porque ele não gostou daquilo. Então, por mais que você tenha gostado disso, vai ler aquele texto e tem valor para você, tem cerca de uma chave de leitura. não é mais uma pergunta, não sei por que eu entrei isso então, assim, nossos critérios são basicamente pessoais e olha, calhou de acontecer, porque é isso todo mundo tem muito trabalho professores universitários tradutores, fila de edição me contratem, fila de redão me contratem também mestranda, que é o caso da Vandara doutoranda, que é o caso do Iber então está todo mundo muito ocupado então quando cai, a gente precisa ter algum interesse verdadeiro para escrever aquele texto até agora não acontece de a gente escrever eu, pelo menos, escrevo sobre um livro que eu não tenha gostado porque eu fico é um critério meu particular, eu não escrevo sobre um livro que eu tenha lido uma única vez, eu leio pelo menos duas porque várias coisas se revelam em uma releitura, e eu sempre tento fazer uma aproximação com alguma outra coisa, então quando eu não consigo fazer isso, eu não escrevo sobre ele. E quando você não gosta, ele vai voltar para ver o negócio de hoje ou de começo é, se eu tivesse ganhando algum dinheiro com isso, aí é trabalho tipo, revisão, às vezes algum público que eu não gosto e cinco, seis vezes não tem o meu trabalho lá no Pipoca, as vezes o pessoal pergunta ah, mas vocês não vão fazer vídeo criticando? por que vocês não fazem os piores quadrinhos ou coisa assim? por que que não... cadê as críticas negativas? eu não me interessa em ficar falando de coisas que eu não gostei como você disse, é uma coisa totalmente pessoal eu falo de coisas de quadrinhos que mexeram comigo de alguma maneira que eu acho que tem, pode ter interesse para o público por ser um canal de Youtube também, a gente precisa, o canal precisa crescer e ocasionalmente dá para fazer pautas interessantes com um filme de super-heróis aí dá para pegar conta origem do Homem-Aranha, dá para encaixar um programa sobre o Jack Kirby no momento que sai um filme da Marvel, dá para fazer umas coisas assim para tentar ganhar um pouco mesmo e aumentar o canal, né? mas basicamente eu falo de quadrinhos, de filmes que me tocam de alguma maneira e eu acho que é legal passar isso para alguém e não vou ficar perdendo meu tempo ligando a câmera editando para meter o pau em um quadrinho, alguma coisa assim eu acho de serviço, não vejo tanta necessidade o que é ruim a gente vai ser meio esquecido assim e entra muito nisso, né? meter o pau em uma obra, se você solar uma obra que você não gostou ou você não entendeu, não dialogou com ela mas muita gente poderia e assim, sei lá, vou dar o exemplo do Daniel porque ele está aqui na mesa, é um cara que tem muita gente ouve o que ele fala, você vai falar esse quadrinho aqui é uma merda, não comprem ouve, cara, ouve a gente não vai comprar e pode ser que algumas das pessoas se interessassem para aquilo eu não sei se eu tenho força para isso ainda mas, às vezes, pode acabar com um desenhista ou seja, sei lá, o cara se sente desmotivado e vai saber o que é a próxima obra dele e tal eu não sei, eu não falo de quadrinho que eu não gosto porque é justamente pelo tempo dedicado mas, acho que é bem isso mesmo só as coisas que eu curto muito, gosto muito eu acho que merece ser ventilado assim muito bom nessa linha da noticiabilidade eu, pessoalmente, me interesso muito pelas produções das mulheres até porque o meu tema de mestrado é mapear a produção feminina de webcomics então eu estou sempre tentando saber o que está rolando ou eventos de meninas ou lançamentos e como eu publico na tripe eu consigo fazer um gancho com a discussão de igualdade de gênero então, enfim, consigo fazer várias conexões a partir dessa linha editorial então, pessoalmente, é o que eu fico mais atenta aí quando consigo, quando está no timing bom eu consigo publicar deixa eu só fazer um tempo um tempo do Paulo aí quando, por conta do Youtube e tal muita gente me tá com a minha eu queria que você leia esse e tal e aí eu não vou fazer isso em vídeo eu não gostei do quadrinho do cara eu não vou fazer isso em vídeo eu falo pra ele se a pessoa me entrega um quadrinho e fala eu queria ver o que você acha me dá uma dica e tal não sei o que eu faço uma leitura crítica aí eu leio se eu não gosto de alguns pontos eu converso direto com a pessoa e não exponho acho que é isso que é falado também não deixo ao acaso a pessoa me entrega eu acho uma pecaria e coisa assim não falo nada pra ninguém expondo aquilo eu falo com a pessoa eu acho que a gente entra em uma questão sobre responsabilidade de esfera pública e privada sabe é uma coisa assim uma super discussão que pode entender muito porque você fala de um ponto de pessoas ouvindo e mesmo que você se proponha a não fazer isso eu acho que você tá numa posição valorizada de fala e você acaba sendo ouvido e é levado em conta a sua opinião então entra uma questão de responsabilidade forte aí então tem que ser responsável tanto no no que você escreve no que você fala no vídeo então é isso sim se você for pra lá e falar isso é uma aposta completa rádio, quem joga fora cara, o que é isso? isso é muito irresponsável sabe? eu preciso dar as suas razões sempre tem que ter um não é não falem mal mas tem que ter um porquê a gente não trabalha no balcordia com nota por exemplo é uma coisa que tem em muitas resenhas né? porque não faz... primeiro porque eu quero que as pessoas leiam o texto pra saber o que a gente acha segundo não tem uma palestra no tipo isso é muito bom, leiam tem lá diversos aspectos sendo levantados se você é um leitor que, por exemplo gosta de uma narrativa clássica e não gosta de uma narrativa experimental e eu tô falando sobre um quadrinho experimental com muita mudança narrativa você vai entender que aquilo ali você não vai gostar porque eu tô elencando os pontos fortes daquele quadrinho então eu acho que é um pouco por aí a opinião cai mesmo pro leitor é claro a gente não consegue ser totalmente dizendo então um quadrinho o quadrinho que eu gosto mais eu vou acabar sendo mais bondoso nas tintas ali que eu escolho né? mas assim o problema é uma questão de responsabilidade muito forte assim aí assim Paulo, já furando no final e depois eu até gostaria que você falasse sobre isso também mas é possível fazer críticas negativas bem fundamentadas claro é eu acredito que é de se esperar do público leitor e tanto do artista que está sendo criticado que sei que o livro é bem fundamentado ele também tem uma recepção de putz, alguém investiu nessa obra a ponto de fazer uma crítica negativa né? eu só não gostei eu achei ruim da mesma forma que o contra e gostei é algo que eu considero impressionante mas enfim é o troll tem que evitar de ser troll também né? exato tem uns trolls ai que Deus lê ele né? no universo hq perdão no universo hq nas suas duzentas resenhas você escolhia materiais que você gostava ou teve alguns que você falou putz, deu um nota um deu meio badão coisa assim cara eu tem que entender que teve um Nelson no passado que se esforçou para que eu chegasse ao Nelson que sou hoje né? então muita coisa que eu fiz antes eu não recomendo as pessoas hoje é mas por exemplo eu acompanhava a revista mensal de super herói então tinha lá acho que era Capitão América tinha uma história que eu gostava que era de Bill Baker do Capitão América e as outras eu achava ruins então eu fazia isso que eu chamo de responsável hoje naquela época mas quando se tratava dos álbuns era meio assim saiu quem mandava quem pedisse antes levava a resenha né? então tinha isso assim eu queria só fazer um complemento sobre isso por favor é óbvio que você pode criticar alguma obra né? mas a coisa eu tenho evitado até falar assim isso tem algumas coisas que parecem dizer muito e não dizem nada tipo esse desenho é bom esse desenho é ruim bom pra quem? ruim pra quem? quais olhos isso é bom e isso é ruim? ah ele não é anatomicamente perfeito tudo bem não era pra ser eu não gosto de dizer anatomicamente perfeito ah eu adoro é muito fofinho é muito fofinho é muito fofinho não quer dizer nada é muito fofinho sabe? agora e assim mas quando se diz esse é um traço mais simplificado você está analisando aquele traço você está propondo alguma coisa um uso de cores assim ou preto e branco com ou sem hachuras ou com reticol você está dando características da coisa quando você gera características da coisa que está no material sabe? você não precisa colocar o bom ou o mal isso é ruim isso é bom deixa o leitor saber ele gosta eu não gosto de um desenho super anatômico realista eu lielson então quando alguém fizer uma resenha escrevendo isso eu falei ah esse já é um desenho que eu vou ter um pouco de resistência é um desenho que eu já não vou gostar tanto então talvez essa obra não seja pra mim sabe? mas isso não quer dizer que aquela obra é ruim ou o desenho típico do super herói tem um jeito de super herói ser desenhado se você não gosta daquele desenho não quer dizer que aquilo é ruim porque você não gosta daquele desenho quer dizer que aquele desenho é daquele jeito né? é uma é uma é parte do do dispositivo de linguagem daquele né? daquele quadro eu já estou falando mais Paulo desculpa é que a tua pergunta é tão difícil porque ela vai esbarrar em subjetividades né? a pergunta é o que é a notícia e o que não é é mas pra você quais são os seus critérios na hora de falar é por exemplo porque que você fez aquela nota sobre aquele post e não necessariamente fez de outro enfim então é porque pra um jornalista parece meio arrogante a frase mas você vai entender o que eu estou dizendo pra um jornalista é bem óbvio que é notícia sim e as vezes é difícil dizer em critérios o que é óbvio vou dar um exemplo do Lá da Viva com portá do Laerte eu falo portá porque eu tenho eu conheci o Laerte eu não ia dizer cumprimentar do Laerte eu tenho ainda um pouco de herança do Laerte de ontem você não cumprimenta mais Paulo? oi? você não cumprimenta mais? cumprimento do Laerte com o Laerte não tem problema mas é que eu tenho toda vez que eu falo o Laerte sai do Laerte é meio mas veja não tenho problema com isso mas o Laerte quando eu estava no Laerte eu estava lá na minha fila da Viva também ficou muito uma discussão de gênero por motivos óbvios porque era a grande novidade que tinha o Laerte foi um bloco discutindo gênero e eu puxando para padrinhos foi o segundo bloco discutindo gênero eu puxava sempre para padrinhos no quarto bloco deu pra mim acho que tinha que discutir outros assuntos e aí solta exatamente o que é a notícia que vem agora é que a Baiacu que é a revista que ele tinha eu estou pensando com a Angelina no quarto bloco com a Angelina em fazer uma matéria em voltar a uma revista poxa esses foram grandes publicadores de quadrinhos na década de 1980 com as creches com banana com as creches com GT era uma espécie de aspas volta da circo que foi o tema de uma mesa de ontem é notícia é isso que eu estou falando e na hora eu cortei todo mundo e falei como? como vai ser revista? alguma coisa assim né e aí alguém olhou pra mim e falou isso é notícia alguma coisa assim é aquilo era notícia tá na tua cara a notícia o Nelson fala que tem uma outra pessoa no site e a gente diz isso é notícia então é um exercício que a gente vai construindo disso mas evidente tem alguns critérios acho que no meu caso confundi um pouco com o que a gente vai chamar de jornalismo cultural né como pensar em cinema claro que você pode retomar clássicos do cinema mas as grandes notícias notícia a novidade vai ser os filmes que vão ser no fim de semana então se o filme do Homem-Aranha em tese você teria uma resenha do filme do Homem-Aranha porque é a novidade que você tem naquela semana o filme não é bom mas é a novidade que tem naquela semana eu levava isso um pouco com a ferro e fogo eu tentava fazer essa então ter as novidades editoriais é um ponto porque o meio que vai o que que é interessante em cinema é o filme o que que é interessante em cinema é a publicação independente ou não nacional ou não é a publicação que ocorre no país essa é a minha editorial como eu falei não me interessa que saia no site dos Estados Unidos leia no site dos Estados Unidos me interessa o que acontece no Brasil né então se lá tem crise infinita olha vai ter o spoiler não me interessa quando sair no Brasil eu não consigo né aí você vai importar todo o contexto e eu levava um pouco a ferro e fogo então eu tentava conseguir os bonecos com as igrejas a editora existia uma época que ela fazia a edição e eu fazia uma cópia impressa disso fazia um espiral isso era o boneco que hoje eu te mando em PDF né mas eu sou velho então a editora me mandava às vezes uma semana de antecedência o boneco daquela obra eu podia ler a obra num dia que ela saia eu tinha uma resenha da obra às vezes eu ia na editora pegar a obra às vezes eu ia em lojas comprar um lugar da obra pra poder ler um dia pro outro pra fazer uma resenha era um trabalho insano mas eu conseguia no dia que chegava na banca no dia que chegava numa livraria ou um dia depois talvez ter aquela obra não só noticiada mas noticiada e lida hoje com esse eu citei Franco de Rosa o Franco de Rosa está entrando aqui salva de palmas graças a Deus eu não discute jornalismo em quadrinhos tem muito anos em cenário tá? fique registrado de novo você já começa a se sentir mais novo graças a Deus eu não sou mais velho da minha discussão não, mas é... então tinha todos esses critérios que a gente tentava fazer esse é um ponto que eu acho que eu quero estar na superfície que todos vão ter acesso a essa informação é uma forma de dar diferente e dar melhor a notícia e o outro ponto que é o que sempre me interessou mais que é o que não está na superfície então é aquela notícia que você vai cavar com fonte com muito, né? você vai dar em primeira mão e todo jornalista gosta de dar uma notícia em primeira mão a gente conseguiu dar do FIC esse ano, por exemplo no Facebook foi via Facebook que o FIC não tinha sido incluído na FEB municipal essa foi nossa mas é coisa de fonte de muito tempo de tentar trabalhar essas coisas e essas informações que não estão na superfície é obrigação do jornalismo no sentido lato ou mais poliano do jornalismo possível de tentar colocar essas informações para o público olha, briga editorial a Conrad vendeu não tem mais a Conrad a editora tal tá falindo a editora tal fechou e a cobrança por que que a editora tal não publica tal obra? ela prometeu publicar por que que não saiu, né? vai atrás da editora ou do lado da editora por mais que o lado seja se está uma fúrgica eu acho que você tem pelo menos dá o lado da editora então essa informação que não tem de superfície e a que está lá embaixo essa sempre me interessou mais porque é aquela informação que o público não tem e aí essa pessoa jornalista que faz a mediação que tem e que pode dar uma informação acho que com mais qualidade e é artíssimo é esse que é o ponto não sei se eu respondi mas você falou mais uma coisa sim eu queria um outro tópico que eu acho interessante que a gente está falando dessas questões mínimas e fundamentos básicos de funcionamento às vezes de uma redação de jornalismo que por exemplo eu trabalhei no Estadão durante três anos e tal e uma coisa que você que quem trabalha numa redação principalmente cobrindo o jornalismo cultural está habituado dentro de uma redação a ver é chegar em vários livros chegar em vários quadrinhos chegar em várias obras mas aí eu acho que é uma armadilha que nós jornalistas caímos que é o seguinte às vezes a gente tem essa preocupação de explicitar as coisas deixar as claras para os nossos leitores mas algo que às vezes eu percebo que a gente não deixa as claras é que existe essa dinâmica de por exemplo receber esse material e que não existe uma obrigação de se falar sobre mas isso é algo que essa regra do jogo de receber e não sempre se falar sobre muita gente não conhece e que volta e meia às vezes eu recebo mesmo o cadrinho e eu paro para pensar é, não tem obrigação nenhuma de falar mas isso é uma regra interna que funciona dentro de uma redação que nós jornalistas produtores de conteúdo às vezes temos consciência mas às vezes aquela pessoa que não mandou não tem consciência de que isso pode acontecer então assim eu acho que é um papo muito básico e muito simples às vezes mas que eu acho que é legal de se falar sobre porque tem quadrinistas aqui e que eu acho que tem interesse de saber mais por exemplo a partir do momento que eu mandei essa pessoa tem obrigação de falar eu vou ficar esperando por um retorno dele eu converso muito com o Douglas e o Douglas fala isso e aí eu fiz uma autocrítica mesmo às vezes se eu colocasse por exemplo no sobre lá do blog uma explicação olha você pode me mandar coisa mas eu não tenho obrigação e às vezes eu fico putz mas ninguém tem que explicar isso não tem que explicar tem que explicar sim e eu tenho tentado mudar essa postura eu sempre tento dar um retorno mas eu tento deixar claro também que não tem essa obrigação de se falar sobre eu queria saber um pouco de vocês em relação a essa relação com os autores se vocês tem critérios de virar e falar eu não tenho obrigação de falar sobre isso que eu recebi eu vou falar sobre isso que eu recebi tem padrão de por exemplo de resposta que vocês dão para os cadernistas das editoras ou simplesmente podem partir também do pressuposto de que olha você mandou eu não tenho obrigação de te dar algum retorno a não ser agradecido talvez nem muito mas enfim queria que vocês falassem um pouquinho disso por favor é acho engraçado eu tô meio que dos dois lados da coisa porque antes de escrever sobre quadrinhos pesquisar enfim eu publiquei um livro né independente a gente mandei pra vários lugares aquela coisa né a esperança é a última que morre e aí sempre eu lavo um vácuo assim né e é um pouco frustrante assim porque pode ser que a pessoa não tenha gostado ela não é obrigada mas também aquele vácuo você fica imaginando mil coisas nossa meu livro é uma bosta eu sou uma bosta enfim complicado então acho legal dar um feedback assim tipo ah recebemos tal e vamos avaliar a gente discutir e publica mas o vácuo é bem frustrante e no sentido de me mandarem coisas eu eu tento dar esse retorno eu agradeço e tal mas eu publico geralmente o que eu li e gostei assim se eu não curtir muito a obra eu não vou me esforçar tanto assim mas é tento pelo menos dar um salve né receber valeu por lembrar de mim ah então é isso mas eu acho legal esse feedback assim me convidando pra vocês que recebem muitas coisas lá por conta do pipoca a gente recebe bastante coisa da maioria das editoras costumam mandar e tem algumas que mandam e tranquilo não cobram não perguntam nada e tem alguns assessores de imprensa que são chatos assim perguntam quando vai sair? você já pode me dar uma previsão? vai ser o vídeo? tal é um negócio às vezes é meio chato assim não tem acontecido é pra quadrinista quando a pessoa me entrega em mãos assim no evento e tal eu agradeço eu adoro receber presente quem não gosta né? e eu deixo falar pra pessoa se eu curtir eu vou comentar assim se tiver alguma oportunidade eu falo e depois eu troco uma ideia com ele pessoalmente ou pro facebook e tal quando eu não exponho em vídeo coisa assim e mas eu não tenho a política eu devia mesmo de falar pra as editoras já né já até você vai me mandar mas olha eu não tenho muita autoridade de comentar nem nada assim e não tem gente que reclama já aconteceu não vou falar num dos outros mas acontece ah mas você não vai falar se não falar não vou mandar o outro acontece assim sempre assim se eu interessa eu compro exatamente e aí agora por conta da editora que o Paul Guerenquim a gente tem mandado também pra quem a gente acha interessante pode gerar falta mas também não pergunto nada eu só mando eu peço o endereço eu só mando pra pessoa aí quando o Ramon que é meu amigo eu fico mexendo sapo dele mesmo ele falou não não mentira não foi nada eu só mando mando pras pessoas que eu acho que são interessantes assim e que eu para as quais eu gostaria de apresentar o trabalho mesmo assim eu acho pertinente qualquer feedback da pessoa seja pessoal ou uma matéria ou coisa assim é interessantíssimo a gente não tem nenhuma política do tipo responder olha até porque a gente recebe pouquíssima coisa recebemos poucos materiais porque a gente tem uma coisa que é o Instagram ligado ao Tango a gente tem várias vezes que quando chega alguma coisa pra gente a gente posta chegamos e isso é garantido porque a gente vai fazer assim alguém mandou um material pra gente a gente posta chegamos a menos que tenha um material que vai aparecer ó vai lá hã? recebemos recebemos obrigado escuta os dois bobudinhos posso falar a história do Benicista? tá claro é é não se falar assim não já é é claro eu tô tentando matar o Paulo de curiosidade é então mas a primeira eu boto recebemos lá e tal a menos que ainda não aconteceu mesmo que seja um quadrinho que vai ser claramente misógino racista alguma coisa assim se aparecer um texto a gente não vai colocar não recebemos é óbvio assim mas nunca aconteceu a gente recebe pouca coisa o que acontece é as vezes de alguém escrever ah, queria mandar um quadrinho pra vocês aí o balbúrdio tá espalhado todo o Brasil inteiro cada um mora num canto então a gente vê dentro do balbúrdio quem é a pessoa mais interessada naquele quadrinho e já dá o endereço direto a gente não pede tipo oito mande oito livros a gente fala ó, um monte de livros pra essa pessoa que é seria demais pra dois deles esse aqui é a pessoa que vai fazer a melhor leitura desse livro não é nenhuma garantia que isso vai virar uma resenha mas a gente já tá aproximando a possibilidade de aquilo virar uma resenha só pela escolha aconteceu recentemente de um autor entrar em contato com a gente pedindo pra divulgar o catarse dele a gente deu uma olhada assim era uma coisa que a gente considerava belicista tipo uma coisa que eu elogio a batalha e tal a gente conversou assim gente, a gente não gosta disso a gente não é a favor de batalhas e o elogio da violência as vezes tem papo hippie, eu sei, parece papo hippie mas a gente não é a favor desse tipo de coisa então a gente não vai divulgar esse tipo de catarse a gente não vai fazer campanha contra isso a gente só não vai divulgar e não vai apoiar esse catarse então, tanto quanto eu nem falo o nome do cara aqui né é isso, mas é o caso que aconteceu a gente não... também não devemos reconhecer não devemos reconhecer que vocês são maldito belicista a gente não falou isso só deixamos no vácuo eu sei que é ruim ficar no vácuo porque eu odeio quando... quando... a gente podia agradecer ah, é verdade olha só a verdade a gente sempre respondeu eu achei que esse a gente respondeu em verdade desculpa, sempre responder né o pessoal do catarse tem sido bem agressivo em termos de... de querer que você noticie que você fale você apoie e fica... é bem intrusivo as vezes marca todo mundo no facebook tem que tomar um pouco de cuidado também como eu estou aí o pessoal tem que tomar um pouco de cuidado na hora de... de pedir tanto assim pauta e tal né pô tem hora que a gente responde fala não, não me interessa e pronto, morre ali não precisa ficar essa coisa de marcando em tudo tem acontecido muito em termos de catarse isso essa coisa do catarse assim de repente alguém você nunca viu te adiciona você veio a roler quadrinhos assim você confirma a amizade eu falei quadrinhos né tem lá janelinho então, oi meu catarse eu ia... calma bicho, nem um beijinho antes né vamos maciar a conversa e tal né me explica né é o que você apresenta tarará mas acho que esse lance do catarse que é um lançamento coletivo né pra quem o conhece olha jornalismo olha jornalismo olha jornalismo é eu acho que a gente podia ficar horas discutindo sobre os distúrbios mentais psicológicos de fazer o catarse né então acho que rola um pouco essa ansiedade né eu vou falar pra todo mundo vou eu nunca fiz mas eu não mas eu tenho amigos próximos que relatam histórias tristes assim de superação basicamente do lado de cá no último dia sabe quando eu criei o futuro esse é um conto que eu tinha de assim jornalista recebe obras mas primeiro ponto eu não peço obras você me procurou você está me mandando uma obra ponto acho que se eu pedir pra você me mandar uma obra acho que tem um grande problema de cara você não está fazendo jornalismo você quer ganhar uma obra então não sei se exatamente você é um jornalista primeiro ponto é esse agora claro dentro da indústria cinema também tem as cabines para os jornalistas então olha vai ter cabine de filme da Homem-Aranha duas semanas antes o cara vai lá e vê pode ter embargo você não pode falar do filme até x dias antes do negócio você vai acender a cabine isso é assim um troço lá que você concorda se não nunca mais ser convidado para uma cabine se você cobre cinema você não pode não ser convidado por uma cabine na questão da literatura e dos quadrinhos é muito próximo porque as editoras vão mandar os lançamentos para a imprensa e grande imprensa é meio obrigatório e para alguns que eles acham que são pessoas interessantes formadores de opinião eu mandei uma não deu eu mandei outra não deu mas de repente eu mandei um cara deu uma nota e a editora ou a pessoa acha que isso pode agregar alguma credibilidade para o produto ou alguma coisa nesse sentido mas o ponto central não peço não peço a editora manda e assim também vou com a editora não mande mais que veja um trabalho voluntário o quanto mais a gente conseguir baratear os custos né é interessante mas não é obrigação também para se noticiar isso tem que ficar claro tanto autores independentes quanto editoras tem o mesmo tratamento nesse sentido né agora eu estou ouvindo algumas coisas aqui duas delas o que que é notícia né puxa o que que é notícia fazer 158 resenhas eu estou pegando 158 porque tem 158 expositores aqui não são necessariamente só autores independentes tem editora também mas vamos pensar que serão 158 lançamentos aqui na no grafesto qual é a notícia fazer 158 resenhas houve 158 lançamentos no mesmo fim de semana 158 lançamentos no fim de semana ah mas não citou minha obra não mas eu citei 158 catarse o que que é a notícia noticiar que você está com uma obra com catarse isso não é notícia mais uma a notícia é as pessoas estão utilizando continuam utilizando a plataforma catarse para fazer publicação isso deve gerar neste ano x lançamentos essa é a notícia então uma notícia mais contextualizada aí você vai pegar um ou dois de exemplo talvez para fundamentar mas é um pouco essa notícia e eu acho que para as pessoas do catarse é difícil mesmo falar que isso é uma notícia acho que o site universo hq conseguiu uma boa saída aqui está a colunia do catarse o que que é a colunia do catarse todos que vão andar em contato do catarse a gente joga aqui né e voltando à questão quando eu criei a conta do facebook eu tinha um pouco essa ideia do chefe como é que é chegou chegamos recebemos recebemos que eu acho que quem teve a sacada por isso foi os colegas da Mundo Super Heróis que tem entrevista que tem sobre quadrinhos saem todo mês eles botam recebemos e eles põem assim olha a obra é isso não tem avaliação nenhuma a obra é isso uma descrição da obra eu achei muito legal isso eu acho que dá um necessário ar de transparência mas quando eu vi o facebook virou a fonte central a gente não tem espaço pra isso se eu criar um instagram talvez eu consiga botar o que recebemos lá é um cômodo que eu tenho e acho que as ideias que vocês colocaram são muito boas eu acho necessário concordo só assim deixa eu fazer um complemento também é isso é uma coisa das coisas que eu aprendi vai ser aqui se a gente recebe o quadril ele vai falar sobre ele ó nos foi enviado pelo autor ou pela editora a gente tem esse cuidado eu tenho um cuidado extra eu li Paulo escreveu sobre a tabloide do Leandro Merit que é um livro porque eu participei da edição do livro então foi editado que é membro do Balbud então a gente tenta esclarecer esse tipo de coisa eu acho que talvez seja o mais próximo do jornalismo que a gente chega a esse tipo essa postura a gente recebeu isso aqui estamos envolvidos esse cara é meu amigo eu estou falando do livro dele mas ele é meu amigo então tinha umas dessas que eu fazia por algumas conclusões que tinham da gente ter sobreposições de funções né como por exemplo jornadas internacionais fazem quadrilhos é notícia o principal comércio que tem remédio é um time de quadrilhos e eu tinha que botar no fim sou um dos organizadores do congresso FIC é um complicado mas veja quando o blog faz a gente uma pessoa só não tem muito como delegado para outros fazerem né outras você vai viajar para o FIC e a organização do FIC agora viaja isso é uma questão de ônibus né a viagem foi paga pelo é importante isso para o leitor ter essa informação de para você se cercar por um lado de transparência disso né e por outro para você estrenar do leitor mesmo sim tem um puxando por esse assunto em relação a postura é por exemplo eu também nessa linha eu ajudei aqui na assessoria do evento né e todos os posts eu tenho que seguir o seu texto hein eu estou ajudando né eu estou dando uma mão eu fiz questão de tipo num primeiro parágrafo deixar explícito isso e exatamente por esse tema que eu queria seguir agora que era falar é de posturas que eu acho que tem muito de reflexões nossas sobre jornalismo que talvez a gente aprenda numa faculdade em relação ao envolvimento que você tem com com uma notícia com um fato com aquilo que você está produzindo distanciamento e tal e que às vezes eu fico pensando talvez isso seja só de jornalismo mas eu acho que vale para a vida toda assim deixar explícito qual é o seu relacionamento com aquilo sobre o qual você está falando e e aí eu acho que um tema interessante para se tratar também é existe uma profusão de canais no youtube falando sobre o quadrinho acho que o Daniel está aqui ele é um exemplo disso por exemplo da relação mesmo que eles têm com com a amazon e que não só vocês mas várias pessoas têm e não só com a amazon com outras lojas com outros espaços e e eu acho que tem uma confusão muito grande em relação para algumas pessoas em relação a como administrar essa relação de como tratar esse conteúdo e que às vezes é algo óbvio para a gente também que está nesse meio e que parece não ser nada óbvio para muita gente né tipo exatamente isso esses critérios que nós estamos falando aqui como eles se misturam com os interesses dessa parceria às vezes financeira econômica publicitária comercial é eu queria uma opinião de vocês sobre isso sobre esses espaços na hora que o Paulo estava falando eu estava pensando justamente na questão da publicidade que lá no canal a gente tem ideia de nosso editor e do canal ser o nosso trabalho profissional assim dizer eu a jornada de 8 horas diárias ser isso daí né e como todo veículo toda revista todo canal de televisão é necessário publicidade às vezes né não é muito prática as editoras de quadrinhos do país não tem não tem perda para ficar pagando publicidade posts caríssimos nem nada e acontece muito pontualmente e aí quando acontece assim por exemplo a gente procura a gente para fazer um programa especial você já começa o programa e fala não é uma parceria um programa proporcionado pelo lado da editora Nemo em parceria com a Amazon beleza nos vídeos que a gente faz lá a gente perlinka de feirão da Amazon que é noticiável com oferta só falar gente esse programa ele não tem conteúdo nenhum a gente só vai fazer uma lista aqui de produtos sem oferta e sempre deixar claro para a pessoa que está vendo o que é um programa da Amazon que é uma parceria que é alguma coisa assim né e quando e a gente deixa sugestões de links lá sempre falando olha tem a sugestão aí do link quiser comprar ou não o problema da pessoa mas mas deixar claro é só é bem fácil assim é só falar olha um programa proporcionado um oferecimento colocam sei lá uma vinheta no meio do programa que não tem nada a ver com a nossa fala parece só um problema a gente faz propaganda de estante lá no que eu falo tem uma parceria agora eu falo uma vinheta do estante e eu falo beleza como um comercial que iria dentro de um programa acho que é mais ou menos isso assim muito boas as perguntas é bom eu dei aula de jornalismo cinco anos o índice dei aula de jornalismo cinco anos uma das matérias que eu ministravo lá na Metodista de São Bernardo era a crítica da mídia e aí quando você foi colocando essas questões eu fui lembrando algumas questões né e o exemplo clássico pelo menos da minha geração é o Milton Neves Milton Neves quando você quiser que era uma cinte para nós um jornalista fazer publicidade e o Milton Neves fazia e se colocava na exposição de jornalista isso e se colocava na exposição de jornalista assim era um e olha aqui o país não é tão dinossauro isso tem dez anos um pouco mais talvez essa história que eu vou contar o Juca de Furi que era o contraponto eu sou mais Juca de Furi tá? já me posiciono aqui Juca de Furi tinha um programa um programa na RedeTV a RedeTV disse para o Juca de Furi essa história pública que a mesa redonda olha o Milton Neves acho que ele ganha muito dinheiro fazendo isso com publicidade o seu programa não tem meio sugerindo faça ele falou muito bem então você que é dono da emissora você faz assim você me manda embora você contrata um cara que faz publicidade e vai ganhar dinheiro com a publicidade e foi o que aconteceu eu fui sair para fazer cartão verde eu tinha essa linha assim que fazia por hobby que é um hobby caro que se comprava as obras para noticiar tem essa questão mas eu tinha muito claro que eu não aceitava publicidade várias pessoas no bloco dos quadrinhos olha como é que é publicidade nós não aceitamos publicidade direção de uma página que entende que isso pode ser uma forma de ver mais um conteúdo teoricamente tem uma discussão do Lujo Reboot muito boa que ele se sistematizou muito bem não é que ele fez no jornalismo discussão entre diferença entre separação entre igreja e Estado né isso pelo menos é um jornalismo muito comum toda redação vai ter a sua parte igreja que é ou ao contrário já estou confundindo mas a parte igreja é notícia vai dar notícia é a parte Estado que vai bancar essa notícia que é a publicidade as duas coisas caminham e uma sustenta a outra porque sem a grana você não paga a reportagem a reportagem paga como faz mas elas não podem fazer isso então porque tem uma página das Casas Bahia na Folha de São Paulo por exemplo não pode influenciar uma matéria que seja contra as Casas Bahia a gente teve um exemplo muito bom agora com a JDS com a FIBOI né você tem publicidade mas você tinha que falar mal da FIBOI você tem um exemplo muito bom do governo Michel Temer que aumentou absurdamente a vega para grande imprensa tirando da pequena imprensa a publicidade e aí você tinha não podia né agora tá mas não podia mas até pouco tempo tava uma coisa que se juntava eu tinha isso muito claro né sempre que surgiu sempre não às vezes surgiu botava isso em público pras pessoas verem exatamente como é que faz essa questão eu ainda tenho essa resistência então eu entendo quem faça entendo os motivos acho que é para pagar um negócio muitos dos youtubers eles tem isso como modelo olha eu quero falar isso mas só lembrando antes de eu falar vamos destacar que quem tá pagando esse vídeo aqui é você quem que é muito bom quem é muito bom não 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 porque eu acho que isso confunde a função ética do jornalista enquanto pessoa que vai noticiar um fato acho que tem uma confusão e eu acho que eu além de mas só para fechar é porque eu sou um dinossauro porque nessa terceira onda que é o que eu falei que as pessoas estão fazendo vídeos estão fazendo podcasts estão fazendo essas coisas todo mundo tá fazendo não é claro isso para as pessoas mas para mim é claro também do meu jornalismo que vai além do jornalismo eu digo essa postura ética de explicitar acho que mesmo como entretenimento eu acho que tem uma justiça ética de postura pessoal de deixar explícito sabe essa semana eu vi um vídeo no youtube que era um rapaz comentando essa possível essa proposta de projeto de lei de limitar o desconto né a porcentagem o precipício do desconto né e era um texto imenso era um vídeo de não sei dez minutos dele falando como isso era um crime e tal e assim opiniões a parte você olha nos comentários e a quantidade nos comentários no textinho ali que vem abaixo do vídeo ele é patrocinado pela Amazon e aí eu achei um absurdo porque não tinha nenhum momento ele explicando ele deixando explícita essa relação dele sabe enfim eu acho que é algo mínimo tenho certeza que ele não é jornalista mas eu acho que isso vai muito além de uma ética jornalística profissional eu acho que ele faz o pessoal eu acho que de novo a questão do empreendedorismo a pessoa quer criar um canal e ela quer se manter e quer primeiro se manter e depois ter algum louco com isso porque tem um gosto mas tem um modelo de Kéfer que as pessoas querem chegar no jornalismo na publicidade no gosto pessoal mas de novo eu acho que existem alguns princípios que não tem o jornalismo ou o jornalismo como se desenha ou como se desenhou que está se desenhando agora e tem um ponto desse novo circuito da terceira onda que eu acho muito legal que eu já percebia na segunda que eu falava no blog você não é mais dono da notícia jornalista arrogante naquela posição né todos tem essa informação e o que eu acho legal é essa coletividade na construção da informação eu percebia no blog quando tinha muitos comentários que era uma época eles perguntavam que o blog comentava mas esses comentários foram diluídos no Facebook mesmo você coloca uma informação se tem erro na informação a pessoa vai te corrigir eu acho isso muito legal a pessoa vai acrescentar um dado da informação a gente teve o caso agora do Jabuti né é olha o Jabuti está recebendo as inscrições mas só está aceitando na categoria tal nas outras não tem nenhuma possibilidade de de um trabalho em quadrinhos concorrer pra cá todo esse périto da informação foi desenvolvido nos comentários isso eu acho genial nessa questão das redes sociais eu acho que é um enorme venho pro jornalismo não é uma não é que você é contra mas é acho que quando você torna isso comercial nessa confusão aí você tem uma confusão de igreja e Estado não tem uma separação você até acha pode ter uma página no espaço que estão os comentários do lado agora com o vídeo como é que você faz isso? vamos para o comercial tudo bem então comercial mas não é você que está falando você é jornalista você é jornalista enfim é muito complexo sempre muito complexo eu não sou formado em jornalismo eu não tenho essa formação jornalística mas eu volto com uma questão do indiciante que eu acho que é uma questão de responsabilidade que é um termo bastante vago entre esses palavrões que cabe muita coisa cada um vai colocar sua responsabilidade no tamanho tem gente que acho que não precisa falar nada como esse cara você citou o cara faz a questão pro Amazon sem dizer que é patrocinado pela Amazon eu acho responsável sabe mas eu acho ele achou de boa o tanto que ele fez a solução que o PocNanky arranjou é ó gente, isso aqui está sendo patrocinado por tal editor que está sendo patrocinado pela Amazon né eles deixaram claro é a solução que eles arranjaram mas é uma forma que você lida com responsabilidade que é uma questão pessoal de grupo se não entraria em uma questão filosófica de ética e uma coisa que dá para fazer também pelo menos em vídeo é o que o que é jabá o que é pago você faz uma sinopse e fala do lançamento você noticia só você divulga e não põe sua opinião falando que é bom não critica não você pode só falar poxa ah tal editora está lançando esse gb 256 páginas capa dura a sinopse é sobre um marinheiro bl 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 por coincidência por coincidência o orçamento da pipoca que não pediu não perca não perca é que eu lembrei 156 páginas que está mais fácil mas o não perca a gente envia o que é ele está positiva não você pode colocar só uma sinopse assim falar que é pago e divulgar 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 o divulgador não não só vou mandar para você vou ficar com ela você acabou de fazer uma deception aqui na gente tem um outro tema que eu acho interessante e que eu também já conversei bastante com o Ielson e eu tenho conversado com outras pessoas o Tadeu aqui em cima que é jornalista também o Luiz que é da Antil e a gente lembra desse caso do blog tele que é um crime que foram durante anos ele alimentando aquilo ali reproduzindo matérias e sumiu assim tinham entrevistas o Tadeu entrevistou muita gente de fora também coisa que ninguém mais tinha feito e o globo simplesmente apagou e eu também fico com muito medo acho que vocês deveriam salvar tudo do blog dos quadrinhos porque sempre por exemplo que eu vou fazer uma matéria eu já usei o blog dos quadrinhos como referência para consultar dado coisa que que é difícil de encontrar muito difícil de encontrar e ontem a gente falando da circo eu fiquei nessa a gente está falando de muita coisa que é muito incrível e que como é difícil a gente ter acesso e as pessoas comentando e registros históricos além desses autores aqui então eu queria pensar perguntar para vocês também se nesse trabalho de vocês existe também uma missão de registro histórico por exemplo disso que está rolando aqui embaixo sabe pra gente daqui a 10 anos vai ter outra feira parecida com essa? vai parecer algo inédito? mas não, existiu isso aqui só que ninguém tinha registrado antes enfim se isso é uma é algo importante para vocês também esse papel histórico desse trabalho que estamos fazendo além do jornalismo que não diz respeito só a jornalismo a gravar algo a falar escrever algo enfim sim mas você sente falta por exemplo desse registro histórico prévio é difícil encontrar coisa que vai de antes por exemplo do blog dos quadrinhos de matérias de jornais sobre quadrinhos toda essa primeira onda que você falou aí é difícil você tem que entrar sei lá num arquivo de um estadão num arquivo de uma folha para encontrar e olha lá se você vai encontrar né eu falei um simbacônico porque eu não queria me estender para longe por isso que eu tentei eu tentei tá a internet veja sim acho que tinha muita informação em papel acho que é difícil conseguir isso acho que você tem um grande fator favorável agora que é uma digitalização oficial e não oficial dos conteúdos então você vai lá foi oficial acervo.foi.com.br você consegue acessar gratuitamente todo o acervo da coleção para digitalizar acervo estadão não é gratuito é só para assinantes você consegue acessar todo ano o globo também digitalizou a veja digitalizou jornal da tarde não digitalizou as colunas do franco por exemplo a gente teve dificuldade de encontrar né e tem uns acervos não oficiais por exemplo tem uns figuras que tinha uma coleção desde o destino editora ebal existe um editor chamado ebal e ele criou um site ebal.com ele está botando todo o acervo da editora ebal nós estamos tendo acesso a conteúdos que só colecionadores tinham acesso isso tem nos trazido e revelado muitas informações então eu acho que é uma questão de redescoberta de várias coisas um exemplo o Garra Cinzenta que foi publicado em 1989 olha você vai pegar Álvaro de Moya todo mundo que citava a primeira história de terror brasileira não é de terror você descobre que não é de terror porque vai ler é meio Dick Tracy uma coisa meio está mais para Dick Tracy detetive do que para terror você vai descobrir isso vendo essas questões o que eu acho que muda agora é que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo agora então é um momento ímpar que a gente está vivendo de várias formas né e é difícil dar conta de tudo o que me parece eu já tinha essa impressão essa mesa estou com firma a internet ela não é registro porque as coisas somem e aí como é que você recupera hoje a história dos quadrinhos como é chegar na internet brasileira você não recupera esses sites não existem mais tem que entrar no arquivo lá de cemitério de sites lá tem que conseguir alguma coisa disso por exemplo gente 2002 2003 esse troço você acha em arquivo de site na internet você não acha esse intério de sites tem um arquivo tem um site lá que você consegue sair é muito difícil então por um lado é um registro contudo no jornalismo tudo nisso é um registro só que essas informações na internet não teremos elas não são por isso que assim o télio a gente não comentou mas ele não são ele chamado os quadrinistas em que ele publicou o que ele considera as principais entrevistas então mas o que eu queria publicar na entrevista está lá eu acho que ele ainda precisa desse apoio do registro impresso agora e isso é importante para gerar dados e números que é uma coisa que no jornalismo não só no jornalismo nos quadrinos no Brasil não tem então por exemplo uma discussão que a gente já teve virtualmente dá para dizer que hoje o maior número de tiras brasileiras produzidas é na internet só que aí é outra questão ah tá bom mas como é que você afirma isso? quantos têm em papel? 198 108 em 2014 contados, jornais, toda então você precisa gerar número para poder fazer essas leituras de forma mais confiável acho que isso também é um papel nosso aqui né da academia também né mas nosso também por isso que eu falo que sim mas é um CPE na internet as informações elas se perdem então às vezes é difícil recuperar essa informação dentro dessa vastidão da internet ao mesmo tempo uma janela enorme e por ser uma janela enorme ela se apaga cito aqui uma vez que eu fui para a França eu li uma uma FENAC lá uma sessão de quadrinhos eu não comprei nenhum livro porque tinha tanto livro que eu não sabia nem procurar um é um pouco a sensação que eu tenho da internet às vezes eu compro por um caminho similar mais dope que é a partir da nossa discussão de ontem a gente estava comentando antes da Companhia do Zé se publicar o Avenida Paul Luiz e Luiz G o único acesso que eu tive a obra de Luiz G era entrevistas em que os os jornalistas da época e os pares do Luiz G falavam como ele era um excelente quadrinista e o que eu consegui achar em sebo da revista Circo eu não tinha acesso ao trabalho desse cara que é um dos grandes quadrinistas da história brasileira então além do papel do registro jornalístico as próprias publicações às vezes desaparecem e a gente está falando do Luiz G assim é um dos grandes nomes é um cara da Circo se a gente falar o nome das coletânias que lançou antes do Avenida Paulista que não sei nem os nomes que é as curiosas né as Fúrias é Padrinhos de Fúria como eu disse não sei o nome ou Padrinhos de Fúria eu nunca li não passei nem perto talvez ali tenha alguma história que tenha saído na Circo que eu já li mas assim eu sei que ele é grandioso eu tive acesso ao Avenida Paulista provou que ele é grandioso e um pouco isso do gás cinzento se é uma história de terror opa não é bem terror é um pouco mais pretetive né então você não precisa falar do registro do que se falou sobre uma obra mas talvez a própria obra e quando o próprio Luiz G e eu estou insistindo no exemplo do Luiz G porque ele é um grande qualemista com num centro que é São Paulo cercado por pessoas como Angeli Laerte Cláudio Gonzales e Carlos tiveram grande repercussão se a gente não chega se a obra do Luiz G não chega até nós e que não é um cara recluso que se recusa a publicar não tem isso o que dizer um grande quadrinista baiano dos anos 70 que eu sou incapaz de citar um nome sabe alguém que tenha saído do eixo então existe um trabalho de recuperação histórica desses nomes que é muito mais trabalhoso que eu acho que entra mais do que o interesse por quadrinhos que todos temos aqui ou o perfil jornalístico crítico etc mas tem um perfil de historiador e aí eu vou citar um amigo que é o Bruno Azevedo que é o cara que tem essa característica de cavocar esses caras ele descobre caramba olha só você já viu essa tira aqui do Colin que saiu na folha entre 65 e 66 que coisa incrível isso mas na mesma página que o Colin que saia esse fulano que eu nunca tinha ouvido falar ele vai obsessivamente atrás dos caras então precisava a gente precisa de mais pessoas com esse perfil para recuperar a própria história as próprias histórias eu digo né e claro o que se falou sobre essas histórias é importante mas às vezes já era um pouco disso era terror não, não era terror era detetive e passou para a história como se fosse uma e cabe a editora também fazer isso editoras que se interessam por isso não só jornalistas é é é é complicado porque a editora vai ter que ter um retorno comercial você não sabe se isso vai ter e tal bom vou falar um pouco da questão dessa pesquisa sobre autoras que eu passei um pouco dessa discussão da tua perspectiva é começando a montar no projeto de mestrado né que eu quero mapear as autoras e tal eu já tinha essa preocupação né porque tem garotas publicando na internet cada mês sai um trabalho novo uma artista nova mas isso também é muito efêmero assim também muito volátil né às vezes a pessoa ficou um ano publicando é fervorosamente depois ela sobe nunca mais se ouve falar então acho tipo eu já estou antecipando essa esse essa lacuna que vai existir por causa da internet por causa dos próprios mecanismos de de recuperação da informação então acho importante ter esses registros e eu estou fazendo isso na academia então você pode usar outros espaços como mídia realística mas eu optei por fazer isso na academia justamente porque a bibliografia sobre mulheres é muito complicada assim o que eu consegui pra fundamentar um projeto é muito digitalizado assim porque você achar os livros ou encomendar da puta que pariu é muito complicado então é e autoras que começaram a fazer mapeamento de outras mulheres é são poucas obras e são obras é nas quais elas já tiveram o trabalho de de cavucar mesmo de desenterrar muitas coisas que ninguém nunca me falou então eu já essa preocupação em relação a a produção feminina sempre foi presente assim pra mim é e no caso da produção feminina que você fala você que se estuda a parte da internet né mas mesmo as autoras que produziram antes desse no impresso mesmo no impresso assim poucos nomes chegam sobradas a história é injusta com quem produziu né mas assim é isso poucos nomes acabaram é você pega um documentário feito recentemente sei lá sobre que teve o caso da da Circo ah enfim que não cita a Marisa tipo como se ela não tivesse passado pela pela história da publicação pode só fazer um tempo mas fala um tempo mas fala um tempo tem um tempo tem um tempo não é que tem uma colega professora da Federal da Bahia Alba Valeria ela está aqui no evento inclusive e está fazendo um pós-doutorado sobre é exatamente a mesma coisa só que não é só a mesma coisa sobre todas as mulheres que trabalham com neurográfico no Brasil ela chegou ela chegou a acho que era 234 absurdados da última segunda-feira e assim ela trabalha com essa ideia que tem uma visibilidade e uma invisibilidade ao mesmo tempo da mulher porque tem uma visibilidade ela existe mas ao mesmo tempo tem as coisas de invisibilidade que fazem com que elas caem naquele esquecimento né é só um tempo tem 274 mulheres brasileiras trabalhar no neurográfico desde na FTFE e da Viver até você que está na vista dela eu sempre acabo caindo na discussão de quem legitima o trabalho que é um pouco a nossa função de jornalista né porque não adianta você se publicar ou fazer todo o marketing possível mas quem vai legitimar seu trabalho e quem vai te dar uma visibilidade mais abrigente é a mídia são os críticos são os quem resenha sabe então isso também está muito embrionário assim em relação ao trabalho das mulheres no Brasil eu acho que tem que ter um olhar mais atento assim porque infelizmente você bota no Google você pode acessar o trabalho de mil mulheres só que não vai chegar até você e isso é um é uma coisa que se perde no meio dessa desse monte de informação então é um trabalho barra militância primeiro não é uma pergunta é uma proposta já que a gente está aqui reunido um monte de gente interessada em história em quadrinhos em história da história quadrinhos a gente podia fazer uma quadrinho ou pídea onde cada um pudesse fornecer as coisas que sabe que conhece as novas as antigas e assim acessar né essa série de coisas que vão falar como o Paulo disse agora que o quadrinho né o Garra Cinzento por exemplo não é o quadrinho de terror né aí você vai ver lá na USP ver fotografar coleção Gazetinha ele tinha uma história do Will Leisberg desenhada em 1937 a primeira história em quadrinhos de terror provavelmente é essa publicada no Brasil então né o que eu tenho a perguntar na verdade é assim qual a proposta de cada jornalista atual e que tem né essa possibilidade de atingir muito mais gente do que a gente atinge na Folha de São Paulo sei lá com 150 mil leitores no máximo de fazer com que essas coisas fiquem né não se perca na internet eu pessoalmente assim eu vejo um artigo legal que eu vejo interessante eu salvo copio e salvo do marco a fonte de onde é fonte mesmo porque é só lá né então a questão é essa qual a proposta de vocês para isso eu não tenho proposta mas tem um levantamento sobre tiras na internet que eu começo a fazer desenvolver isso mas não é uma coisa jornalística é o lado mais acadêmico adoro é mais acadêmico mesmo e aí que eu descobri que as tiras estão sumindo na internet denúncia as tiras estão sumindo na internet eu já comentaria nesse caso do do wikipedia de quadrinho a lambiek aquela loja de quadrinho holandesa de cera mais antiga do mundo eles tem tipo uma espécie de comicpedia deles que é bem é bem vasta assim e tem algumas coisas brasileiras também lá é bem rústica é uma estrutura bem antiquada mas eu acho importante também não dá para usar a própria wikipedia e o nosso conhecimento ela é acessável né eu estou me sentindo obrigado aqui a lembrar do guia dos quadrinhos sim trabalhaço do edson diogo que está lá né a ideia é reunir todos o sonho todos os quadrinhos no caso do brasil estarão citados no dia dos quadrinhos que é um trabalho hercúleo assim né que o edson diogo vai tocando que é colaborativo né as pessoas os interessados mandam as capas os interessados criam a ficha das revistas colocam quem é que participou qual é o nome das histórias e tudo mais que gera uma fonte de informações muito importante tanto acadêmica quanto jornalisticamente quanto criticamente né é é uma fonte muito importante eu acho eu acho que o sei lá sempre um abraço né eu vejo aqui tipo obrigado cara o guia dos quadrinhos ajuda muito assim ajuda muito mesmo é sobre proposta de como manter isso a única proposta que eu tenho é que eu tenho tudo salvo no meu computador além de estar online mas assim nada de concreto foi pensado e projetado daqui pra diante a minha ideia é que isso sempre vai estar online acho que vai estar na nuvem vai estar na nuvem é que ser complicado mas eu cito duas iniciativas das mulheres né uma é o Leis Comics que é um site sobre profissão feminina brasileira e de outros países do mundo elas tem um banco de dados de mulheres quadrinistas né com registros voluntários então você cruza os quadrinhos e você vai lá e posta uma foto uma imagem do seu trabalho seus dados da ONCR enfim que é um pra mim a minha pesquisa tá sendo fundamental e um site também chamado Minas Nerds tem um levantamento constante né de autoras que publicam online também e a gente já tá antecipando esse problema eu acho incrível assim de tá pensando essas soluções tem sempre problemas futuros de desse apagamento assim né falando em questão de gênero e a lista do Minas Nerds já tá com 100 autoras já isso uma pessoa escreve sobre elas não é elas falando sobre elas então são duas iniciativas que eu acho que meio que é por esse caminho assim tentar registrar o máximo aí nos nas esferas mais diferentes possíveis Próxima pergunta É não acho que no caso também quando saber a nossa proposta pra falar sobre o quadrinho eu acho que eu recomendaria vitalizar o valor de foto né os trabalhos da Carol e o blog dos quadrinhos né eu acho que essa é a proposta assim né as nossas ações em prol dessa causa vídeo esse tipo de coisa tem gente viu ontem na mesa o Toninho Mendes falando sabe é legal você pode ter jeitos a pessoa falando tem uma outra aproximação também mais cineastas interessados nessa história isso foi muito bom Eu ia falar eu ia falar eu ia falar justamente isso a questão dos curadores né que é uma outra não é só viver do registro a psicopédia é é um registro mas ainda não é reflexão sobre os registros e a gente também tem essa proposta no Babuji que tem uma coluna que é historinhas das histórias e quadrinhos né tem isso e eu queria ressaltar também a importância dos prêmios é o HQ Mix com todas as críticas que a gente possa fazer também é um registro é o grão que a gente está tentando fazer também tem essa essa ideia de explorar o que está sendo feito atualmente e a gente tem pedido para quem participa do grão para também escrever sobre isso e isso vai criando também a memória né a memória dos padrinhos não apenas em listas né apesar de adorar listas mas tentar refletir um pouco sobre o que está acontecendo então é que a gente tem esse trabalho multidisciplinar né do jornal né da crítica e da ilustradura acho que está sendo feito acho que eu sugiro a vocês que estão com medo de perder os blogs tem um um programa chama 8-Track que aspira o site você pode guardar no HD é mas a a a a história encarra leve cheio de gente contente que atropela indiferente tudo aquele que negra diria o Pablo Guilanes e a gente vai sempre trabalhando com os fragmentos dessas coisas a história vai ser escrita eu queria aproveitar com o microfone na mão para acrescentar o que a Carol falou citar o risca que eu acho que fez um baita trabalho legal de impressa assim de de investigação da da presença feminina nos quadrinhos não sei o que tal com entrevistas e cumprir um papel que eu acho importantíssimo e que eu sinto muita falta é eu comecei lendo quadrinhos naquela fase muito motivado pela circo pelo animal e tal eu gosto muito do que rola hoje e eu vejo que tem uma geração que está surgindo agora que não não consegue fazer essa ponte assim é um pouco o que o Nelson estava falando ontem a gente tinha um IG circulando por aqui praticamente para muitas pessoas como um anônimo assim sabe tipo é é é fundamental que quem está começando a produzir agora consiga acessar o trabalho dele e tal né e a risca eu acho que fez muito isso dentro da proposta dela das mulheres dos quadrinhos tal de de fazer o resgate histórico e de trazer as as meninas que estão começando a fazer quadrinhos tal é tipo uma revista que eu torço muito para ter é eu queria aproveitar também para frisar mais um ponto que eu acho muito interessante a sugestão de uma criação de uma wikipédia de quadrinhos ou mesmo reforçar a própria wikipédia com dados sobre quadrinhos que é um lugar onde você reúne as referências para você construir aquele texto então você centraliza isso por exemplo você vai escrever um texto sobre a circo editorial seja na wikipédia de quadrinhos ou na wikipédia que a gente conhece e abaixo no final desse texto tem todas as referências de onde você pegou essas informações e isso eu acho que é uma das coisas mais valiosas da wikipédia por exemplo não o conteúdo em si porque muitas vezes ele não passa por uma revisão e muitas vezes ele tem alguns equívocos, alguns erros mas aquele lugar onde estão as referências de onde foi tirada aquela informação eu acho que isso é valiosíssimo e é importantíssimo e isso você facilita o trabalho de muitas pessoas que estão pesquisando sobre isso e ajuda que pessoas cheguem cada vez mais fundo nas pesquisas eu queria só lembrei enquanto o Douglas falava que a Ugra também tem esse catálogo de publicações independentes é mais um volume que coloca de coisas que marcam um pouco as publicações que existem e dedicadas a publicações independentes que é uma seara um pouco mais difícil de lidar porque quando um livro tem um ISBN ou alguma coisa assim você consegue ver os registros oficiais, tem biblioteca nacional algumas coisas é mais fácil de localizar agora a publicação independente realmente vai saindo e de resgate também né, resgata uns caras tipo N e Appelt que estava aí, é um grande quadrilhista e estava totalmente desaparecido tem um lado editorial assim, aqui a gente como jornalistas e divulgadores a gente tem que sempre lembrar o passado e resgatar algumas coisas, resgatar referências, resgatar tudo e tentar mostrar um novo então é um trabalho que regula assim né, em PCPAR e ao mesmo tempo resgatar e eu acho que é importante também, igual a Ugra e outras iniciativas a Companhia das Letras faz isso pela toda recordosa por exemplo, tem que ter um lado editorial e também esse interesse e às vezes por mais que não vai vender muito acho que faz parte da manutenção da cultura e algumas editoras começaram a pensar não sei, procurar patrocínio, programas governamentais e tal porque é um lado cultural que está sendo perdido né e como o Alfonso disse, está indo pelo ralo e tem que pensar, as grandes editoras precisam ter essa ideia de resgatar fazer um pouco a coisa mais historicamente, não só pela venda eu não ia falar, mas era o protocolo, eu não falo tem o meio acadêmico também, Alfonso, tem o meio acadêmico também, Maria Clara tem o meio acadêmico também, Fran então eu vou ficar no exemplo do Luiz G, que parece que é o consenso aqui tem um mestrado feito em Curitiba, na Federal Tecnológica Federal do Paraná e o Guilherme Calvas, que também é academista fez uma trajetória do Luiz G assombrosa no trabalho referencial sobre ele ficando exemplo da casa aqui, tem um livro em paz também que tem um trabalho fenomenal sobre o Lourenço Mutarelli, que é o mestrado dele que fez toda a trajetória do Lourenço Mutarelli e a academia eu acho que te dá um pouco mais de fôlego porque ela te dá dois anos para fazer um mestrado, quatro, cinco anos, seis de prorrogação para fazer um doutorado então te dá um tempo maior para fazer esse tipo de pesquisa e são registros, essas pesquisas estão acontecendo esses registros estão sendo concretizados em pesquisas e aí eu quero colocar aqui o que eu falo, porque eu vou falar um pouco e tem as Jornadas Internacionais para os quadrinhos é o evento que nós organizamos com mais duas pessoas na USP, mas enfim mas que tem 260 trabalhos escritos sobre tudo e não estou falando para vocês irem ao congresso é só um registro numérico de que tem pensamentos a respeito de tudo inclusive sobre o quadrinho nacional sendo realizado no país essa é uma novidade também deste século a gente não tinha tanto isso no século passado a gente tem muito disso hoje e a Jornadas para surpresa nossa ter virado o maior congresso disso na América Latina eu tenho uma assustada assim tem muita gente, muito mais do que a gente pensou que está precisando do quadrinho do Brasil hoje e que é uma forma de ter um registro disso de um pouco maior de folho com um pouco maior de folho com um pouco mais de folho não é o ideal, mas acho que é o primeiro caminho e é legal que as grandes universidades não têm registro em papel disso você tem acesso, você vai na biblioteca você consegue pegar, qual que é isso? falar para a chave, você faz uma pesquisa legal tem lá o acesso, como físico e algumas disponibilizam online então é uma fonte riquíssima de informação, fundamental eu concordo, mas eu ponho um porém uma vírgula aí o texto acadêmico tem algo de hermético e eu venho na academia, tenho mestrado, apresento o doutorado então eu defendo esse texto também mas ele tem algo de hermético e eu acho que ele precisa trabalhar também mas também numa questão da divulgação depois está um pouco mais macia também é um pouco mais abrangente eu acho que abrangência é a palavra então quanto mais frentes a gente estiver produzindo isso, melhor e eu sempre vejo o acadêmico como um baita estofo para tirar e catar algumas coisas importantes para produzir um texto para chegar em mais gente pois eu vejo como um grande repositório e eu não acho demérito algum nisso justamente por esse tempo de pesquisa o aprofundamento acaba sendo tanto que é, pensa só você leu um mestrado de 180 páginas sobre o trabalho não sei quantas páginas do trabalho do bíblio, acho que tem 180 duzentas e... duzentas e poucas páginas sobre o Banas do Tarelli passando por algumas teorias que talvez sejam umas teorias que você não vai entender muito bem mas aquele bem chato, tem uma imagem é, mas tem figurinha em relação a isso também, acho que ao mesmo tempo que o acadêmico, você vê essa movimentação acadêmica eu acho que sim, há algumas iniciativas também algumas iniciativas e projetos mais voltados para um registro às vezes mais histórico jornalístico, andando, impresso, sabe? ou também, o pessoal do Antílope mesmo eles estão divulgando lá embaixo do site que já deve estar em breve, entra no ar eu sei que o João lá de Belo Horizonte também tem que fazer uma revista a Dandara e o Paulo também estão produzindo uma revista que está para sair e todos sobre quadrinho e eu acho que é para breve assim eu acho que tem algumas pessoas que merecem menção nesse processo como é que você está aqui, Frank? eu já tinha citado que você está aqui mas acho que os prefácios que o Frank fazia para as obras da ópera gráfica e outros tantos que ele faz eram riquíssimos de informação acho que os livros do Gonçalves Juninho merecem uma menção sempre especial que ele conseguiu fazer uma coisa que até então não vinha sempre feita um bom país, uma história ética acho que os textos do Érico Assis também merecem isso estou esquecendo gente aqui mas fora do circuito acadêmico especificamente tem textos que eu acho muito felizes que nos trazem era esse que me faltou, Rogério de Campos Rogério de Campos nas introduções também dos livros da Comod melhor que muitos dos livros às vezes as introduções do Rogério são melhores do que os livros dos livros eu não ia falar isso assim eu acho que merecem registro tem coisas, muitas coisas a gente não tem que fisgar o Douglas me deu um toque por causa do horário a gente abateu eu achei incrível, espero que vocês tenham gostado eu queria agradecer ao Paulo, ao Carol, ao Daniel, ao Lielson ao Douglas e a Dani muito obrigado e também a vocês por ter me vindo domingo às 11 horas uma conversa sobre jornalismo e sobre quadrinhos obrigado pessoal obrigado obrigado tchau 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 tchau